senhoras e senhores sejam bem-vindos a mais um projeto da nossa batataria semente 48 horas e eu tô aqui com a galera da mentoria 120m são 120 minutos que eu pego os batateiros igual esses dois aqui ó quer dizer lá de cá esse lado desse lado de cá tá que vão dominar as batatas aí na cidade e ninguém melhor que eles para falar da história mas antes disso eu queria dizer para vocês que a intenção dessa mentoria é simplesmente honrar o que você tem feito até esse momento te mostrar alguns caminhos que podem ser mais fáceis alguns caminhos que talvez sejam até mais lucrativos para vocês tá bom então aproveitem sem moderação e eu acho que vai rolar até briga aqui hoje nós vamos pegar batatelha arrancar do lugar sem dó nem piedade bom roger fernanda sejam muito bem-vindos a nossa mentoria esse é um presente que a equipe de suporte da batata empreendedora é decidiu fazer para vocês e nós estamos muito felizes em ter vocês fazendo parte da nossa família tá bom e agora eu queria que vocês falassem um pouquinho que que vocês estão fazendo aqui o que que vocês decidiram começar com batataria quem são vocês e o sonho que vocês têm em cima desse projeto beleza eu sempre trabalhei no comércio na verdade no varejo na rede ao março durante muitos anos ele na verdade e a gente sempre foi muito dois muito 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 assim como a grande maioria né e aí quando foi no passado eu nós pegamos a guarda de um afiliado lá do Rio Grande do Sul que nós fomos na prova pelota do Rio Grande do Sul e daí eu acabei saindo do trabalho para poder ficar cuidando dele tava passando com um momento difícil 12 anos não tinha como deixar só assim aí ele resolveu que eu ia ficar em casa e ele ia trabalhar por dois por três e quando a gente fala é uma coisa aí na prática é outra né é outra coisa verdade aí o afiliado infelizmente retornou né porque não teve jeito e aí eu fiquei em casa e eu comecei eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro porque ele ele tem a mente empreendedor eu sempre fui muito fechada fui a isso aprendendo coisas ainda só mas tô aprendendo muito com ele porque hoje ele não ele não vem com empreendedorismo me empurrar água abaixo né e quando ele parou de aí eu acho que eu cedi um pouco e comecei a receber mais né sim então é aí eu resolvi um dia tava sentada procurando alguma coisa geladinho gourmet ganha de 2 a 5 mil reais por mês eu digo é que eu vou entrar um freezer ele comprou o freezer fiz geladinho e saia vendeu um geladinho não vendi nenhum na porta de casa nenhum uma avenida a gente mora próximo da BR-101 na entrada de Itajaí Santa Catarina e é um bairro muito favorecido apesar de ser próximo da BR ele liga a vários pontos da cidade é um bairro cidade tem tudo assim eu vou botar esse geladinho um negócio e vou sair aí você sabe não te preocupa com a logística aí empreendedor né aham um isopor comprar aquelas coisinhas de gelo e tal botei e saia de só pino uma e meia vende 180 e poucos reais em três horas uau é isso aqui mesmo que eu quero aí no próximo carnaval eu vou vender o geladinho gourmet alcoólico não que tu não vai chegar pra carnaval tinha que atravessar a balsa uma cidade logo aqui próximo não vai que não vou tirar o dinheiro e mercadoria mercadoria não é nada o dinheiro ele tinha salcário vem trabalhar comigo aí larguei o geladinho e fui trabalhar com ele só que antes vendemos muito geladinho na praia sim e aí a gente agostou essa vontade de ter alguma coisa só que eu pensei vamos vender frango assado e ele não conta comigo e eu caraca já tô bombada e eu já tinha visto as maquininhas de batata nessa época aí e eu achei maravilhoso mas não falei nada pra ele que que é de repente umas três semanas atrás ele descobriu o rafael nas redes sociais no youtube começou a me mostrar tudo no meio daquele monte de bacia de equipamentos e tal né um pouco mais antigo as primeiras apresentações suas lá no que era um vídeo mais de seu gaguejando eu comecei a olhar comecei a olhar comecei a olhar e aí convidei ele aí disse eu vou me escrever aí quando foi naquele sábado lá que eu mandei mensagem né ele ficou vamos esperar um pouco vamos não sei o que ele é muito me empurra mas ao mesmo tempo quando eu digo eu vou então aí ele vamos esperar calma vida então gosta de tomar decisão pela emoção né e eu já sou mais vamos lá se der certo já tô na merda se voltar pra merda ah tá merda né mas ele é mais que né com o de amanhã com a reserva que a gente precisar a gente não fez nada pra ninguém e aquela coisa aí aí eu acabei e agora ele adotou a ideia exatamente que legal gostei então e você do Rio Grande do Sul também né nos conhecemos lá do Rio Grande do Sul temos 15 anos já um cuidando do outro né e é eu sempre trabalhei na área comercial é como promotor de venda vendedor e e aí só que daí chega um momento que a última vez eu tava trabalhando mais de 15, 16 horas por dia e viajando muito passava muito tempo fora de casa né e aí eu decidi e não basta isso aí e a gente tentar fazer algo diferente realmente pra mudar essa situação eu sei que a gente não pode mudar o início mas a gente pode recomeçar e mudar o final então eu parto com isso uau que bonito isso hein legal faz sentido e aí de lá pra cá nós estamos assistindo bastante as lives né a Fernanda tá se dedicando mais aos cursos lá a parte do do acesso ao Hotmart né e eu também tô fazendo um curso de operador de bolsa de valores né operar bolsa de valores trader opções dinárias da área no mercado aí né então como sempre dizem você nunca pode depositar todos os ovos na lista né a gente precisa diversificar e é onde a gente quer fazer essa essa diversificação de renda pra entrar de várias de vários lados né e a gente poder não ficar isso aí né e a batata a gente viu e acompanhou assim como quando ela falou pra mim eu peguei e pensei tá então vou começar a dar uma procurada aqui dentro do meu tempo que eu tenho e aí eu logo logo no início eu encontrei você e aí a gente começou a ver mais sobre a história sua sobre o início sobre a sua dedicação né o empreendimento o negócio né a sua situação que você passou anterior e a superação e tudo isso aí faz nos a gente se se identifica com isso né e aí nos motivou a estar buscando também né e é uma área que como tu diz é o terceiro alimento mais consumido né então vale a pena com certeza Perfeito Bom Qual que é o sonho de vocês com as batatas? Aí que acontece nós queremos progredir no sentido de poder transbordar e duplicar e abrir outras lojas de distribuição né e poder dar muitas oportunidades às pessoas né também Perfeito No começo da nossa conversa aqui parece que vocês tem um projeto meio que social aí com os bichinhos de quatro patas é verdade isso? Então É, esse aqui nós adotamos da rua né né A Fernanda se identifica muito em estar dedicando o tempo dela também para os animais e também com as pessoas que precisam dependente né da onde e quando e do que que tá acontecendo aquilo né a gente sempre acompanha ajudar e inclusive há um tempo atrás ela ajudou também pessoas, famílias haitianas né que vieram pra cá pro Brasil estavam passando dificuldades e tudo que a gente puder ajudar desde alimento, roupa tudo a gente tava ajudando né o que chegava no nosso relevo nós sempre ajudamos sempre da melhor forma possível Legal e se transbordar né se transbordar Maravilha Então tá, então vamos lá eu acho que você começou a conquistar a Fernanda mais aí na questão de mostrar resultados né Às vezes quando a gente fala, 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 pressiona, 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 pressiona a palavra convence mais o quando você atesta ali com sua postura, com seus resultados, ele arrasta né ele arrasta e eu acho que a Fernanda foi arrastada pelos resultados e a postura que a gente vai criando você vai modificando né eles observaram que aqui nas mentorias a gente tem pegado muito pesado na questão de postura postura de menino, seu infantil já era acabou o CPF já era entendeu o CLT já era mas tem dia contado é isso aí então ele já acabou já não faz mais parte da sua vida aquele que foi visto não pode ser mais desvisto tá e ali você se limitar não sei quanto tempo vocês chegaram a se manter hoje enriquecendo a empresa e entender isso hoje vai fazer toda a diferença no jogo de vocês tem uma história que diz o seguinte o cara chegou no posto de gasolina chegou com um carro novinho lindo lá parece que era um camaro um camaro amarelo novinho parou assim na bica de colocar a gasolina no carro e falou pro funcionário dele pode encher o tanque meu carro novo lindo né ele nossa chefe meus parabéns muito lindo esse carro maravilhoso aí o chefe falou pois é meu filho obrigado e se você continuar trabalhando direitinho chegando na hora certa tá obedecendo as regras aqui almoçando seu horário de almoço certinho toda hora o ano que vem se Deus quiser eu já tô comprando mais um certo faz sentido pra vocês uma coisa dessa e vocês saíram vocês saíram disso acabou não tem mais volta tá por isso que depois que você vê aquela aquela oportunidade não tem como mais você voltar atrás porque não tem mais acabou não sei nem porquê não precisa ter nem porquê mais depois de todas as coisas eu falei isso esses dias aí numa mentoria de que eu tô com 43 né 43 em junho ele fez 39 então eu disse pra ele a gente custou muito acordar a gente ainda tem algumas coisas que a gente não é a gente é nós somos um diamante a ser lapidado então é no fundo a gente aprende a vocês tem algumas crenças né limitantes ainda né então através de vários cursos que o melhor investimento é em nós mesmos né então vários cursos estamos nos treinando a rever de dentro pra fora que a gente precisa crescer né então não é o que a gente quer lá fora é o que a gente quer de daqui dentro transbordar pra fora e essa demora vocês vão observar daqui a pouco que assim é chega um momento que a maturidade que vocês têm hoje por exemplo eu não tenho como negar que tive muitas oportunidades na minha vida é o primeiro milhão de reais que eu consegui fazer eu tinha o que eu tinha 19 anos de idade né pensa como é que foi a vida de papai entendeu eu consegui com o meu próprio mérito aquela capacidade de bater no peito foi eu que consegui eu não venho de uma família eu venho de uma família humilde mas os meus pais conseguiram reverter a situação com muita rapidez e daquilo ali é eu me senti num poder numa arrogância muito grande né tanto que perdi construí de novo perdi então tive várias quedas nessa jornada que foi na última queda que me levou à depressão falei eu não tenho condição de novo eu não nasci pra isso não o dinheiro começou a perder um pouco do valor pra mim né e eu comecei a não deixar de entender quando eu parei pra observar o que que tava acontecendo na minha vida de fato esse que o Roger falou é de dentro pra fora aí o jogo começou a virar completamente e os resultados hoje na postura que eu tenho na maturidade que eu tenho não tem comparação eu duvido que se eu com os 19 com os 20 anos que eu tinha se eu faria o que que eu faço hoje né eu jamais me dedicaria aguentava uma balada a noite inteira mas fazer por exemplo a gente tá indo agora essa qual o número dessa mentoria aqui é a 13 você está na mentoria número 13 de hoje de hoje e tem mais duas ainda pela frente entendeu eu jamais faria um treino desse só que hoje a gente briga por uma coisa diferente pelo valor desse processo tá e ver pessoas assim quando chegam aqui o nosso creme o meu crescimento é muito maior não tem ninguém que tá aprendendo essa mentoria mais do que eu ninguém pode juntar todo mundo aí assistir mil vezes mas não vai ter essa mesma experiência que tu tens tá e eu quero agradecer vocês por isso tá eu vou aprender coisa pra caramba aqui e quero ensinar algo pra vocês também então dito isso a gente vai começar a falar agora sobre negócios tá vamos estar no segmento de negócios aí e eu queria saber como é que vocês vão fazer o que vocês querem fazer como é que tá o projeto hoje então nós precisamos né de comprar os insumos enfim nós temos já o equipamento nós estamos adaptando a nossa casa uma peça que é uma área vai transformar a nossa casa a forma de falar porque mas é a lugar enfim né mas adaptar então essa essa área pra se tornar onde a gente vai fazer a estrutura e a produção dos alimentos e aí a gente tá botando vai colocar a jota já tá mais ou menos já no orçamento pra que a gente possa já comprar inclusive a mão de obra a gente já tem também pra gente já adaptar pra poder manipular os alimentos numa área que seja de máximo possível de acordo vamos dizer assim né o melhor possível né tipo é aliás o melhor suficiente né pra gente começar então a partir daí a gente ainda vai comprar os insumos as misturas e tudo mais pra que a gente possa já pôr em prática e na realidade a gente também tem a questão da dúvida no um pouco um pouco dos cursos que eu estou fazendo é justamente nas divulgações né de redes sociais então mas tudo que é que você puder passar pra nós nesse sentido pra que a gente possa tá colocando em prática é bem vindo e o grupo também né compartilhar né vai aprender com as nossas dúvidas e vão crescer junto com nós né também compartilhar quem já tá fazendo porque nós não estamos fazendo ainda nós vamos fazer a partir do mês que vem esse mês esse mês tá Rafael tem data tá a fala divulgação pro cliente escolher o nome né pra trazer mais cliente a gente fazer é é eliminatórias de nomes e aquilo vai atraindo cada vez mais gente para as rodadas entendeu eu vi no teu curso né isso é uma ideia que tá no curso a gente até tem vamos ver mas a gente vai deixar o cliente escolher mas eu vou por ali eu vou por ali se você escolher um nome que eu a gente mais ou menos enfim o cliente que faz a gente é honrar eles né no sentido de que a gente tá vai vai montar isso pra solucionar um problema que eles que a gente precisa montar um negócio sempre pra solucionar o problema de alguém isso é transbordar então é por isso que a gente quer que eles escolhem Show de bola tá bom nós vamos falar sobre isso também sobre algumas técnicas pra fazer esses anúncios nós vamos falar sobre os insumos é mas eu queria falar com vocês o seguinte quanto é quantas batatas vocês precisam pra comprar a casa a casa de vocês ah nós já temos uma casa no Rio Grande do Sul e aí vocês tem aí é mas assim a gente na verdade a gente tinha tinha a gente vendeu essa casa mas a gente quer comprar mas a gente não quer financiar isso aí então a pergunta é quantas batatas pra comprar essa casa então nós não calculamos isso por quê? como nós não colocamos a mão na massa a gente ainda tem essa dificuldade de saber a gente nunca foi comercializante de algum produto então a gente não tem como saber o quantas a gente vai ter que fazer por dia ou por mês ou por ano pra que possa tipo daqui a 5 ou 10 anos do que a compra da casa tá a intenção da batataria é pra fazer o quê? qual que é a intenção? assim o por que que vocês não estão decidindo trabalhar com a batata? primeiro porque a gente achou um produto fantástico assim gostamos nos identificamos e queremos trazer pra que as pessoas conheçam a batata até mesmo nós a gente nunca porque o tipo não tem pelo menos assim nós vamos fazer o modelo aspiral a princípio né que é uma novidade pra cada região então acredito que o mercado tem bastante aberto pra isso e mas o motivo porque que a gente quer fazer montar um negócio né é aquilo que a gente mais que nós precisamos de algo queremos realizar né mas em primeiro lugar nós queremos sempre trabalhar nós dois juntos e ter liberdade né de certa forma poder escolher ter liberdade vamos dizer assim liberdade geográfica liberdade de tempo entre aspas é claro que a gente vai depender do comércio vamos dizer no sentido para que a gente possa estar levando esse tudo pra eles né mas a gente vai ter tempo mais livre junto e é isso que a gente é é é que a batata adaptamos isso e também levar oportunidade para que as pessoas que as pessoas possam abrir os olhos de que cada um pode empreender também né foi de bola que massa legal então fechou então tá vocês vão ter que calcular de ver de casa aí quantas batatas para comprar casa aí nessa região por quê? quando a gente pensa nisso ah mas eu nem penso em morar aqui mas é patrimônio tá existem tipo cinco formatos de rendas tá e uma delas é patrimônio patrimônio gera renda por isso que o Papa Rafael consegue ficar aqui tanto tempo vou tirar férias eu trairia eu acho que essa mesmo no momento de pandemia eu acho que é a quarta férias que vou tirar esse ano muito bom essa liberdade é massa é muito legal isso é muito bom tá e para vocês em casal ainda e vocês vão se divertir muito nós tínhamos essa casa lá no Brasil onde nós pagávamos ela através do aluguel que nós tínhamos dela né e ainda gerava renda tipo é uma renda ativa passiva é passiva né ela é passiva né ela é uma ativa passiva né então a gente tinha uma renda através dessa casa que a gente tinha lá então o ramo de investimento de imóveis é um patrimônio como tu disse né dependente de onde a gente quiser morar ou adaptar uma outra franquia ou outra loja ou outro lugar e mudar para outro lugar a gente tem aqui patrimônio já e a gente faz gerar renda através da gente é e a intenção que eu tô falando isso é porque sabendo quantas batatas vocês precisam para cada para adquirir uma casa na região vocês vão entender o segmento que é para ir para a franquia e fazer o negócio trabalhar sozinho igual vocês já já faziam então tá tudo certo vocês já estão bem acelerados aí bom então fazer a batataria trabalhar sozinha transformar em uma renda passiva literalmente ok então vamos lá vamos falar de batatas agora 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 qual que é a questão dos insumos me falei qual que tá faltando o que tá faltando de insumo pra você é tem um aqui não tem fornecedor rural produtor rural próximo mais próximo é um quatrocentos quilômetros que é bem próximo a Floripa é em São José que é a Asa em São José mas tem um senhor um metade da esquiva aqui que ele disse que ele traça pra nós a gente só tem que pedir três dias com o precedente ele vai terça e quinta o saco da batata aqui é 90 reais o que eu perguntei pra ele agora segunda-feira eu acho que ele errou o preço mas tudo bem é 90 reais uns 50 quilos é mas se for 100 130 que seja né se for 100 110 a gente tem esses valores pra comprar um insumo isso não é o problema o que me preocupa é a gordura nós moramos a 40 quilômetros da Bung a Kukin a gente trabalha com ela e eles não tem matéria-prima pra gordura vegetal tá é vamos entender uma coisa aqui eles nunca tiveram eles não têm nunca vão ter ou é o momento que está se passando o momento que está se passando então de repente pode acontecer que eles estão segurando também pra vir com uma uma alta uma alta apesar de não né vai saber né mas assim a gente gostaria de trabalhar com essa gordura porque é a mais comum aqui a gente não consegue gordura de palma aqui não tem já precisei não tem mas é pro norte e então a Kukin é uma marca né tu mesma falou que é uma marca boa é o preço cara aquele preço que tu viu lá 140 reais 139,90 é um balde né balde 15 litros então né então o que que você precisa de que oi eu tô falando menos porque quando eu falo eu não escuto nada do que que vocês estão falando eu acho que acontece mesmo aí né nós escutamos perfeitamente bem então tá bom eu vou falar mais então aí que que acontece essa gordura descobrir alguém deve ter gordura na região talvez não o fornecedor direta bom que aí tá mas tá tendo mas pode ser que vocês encontrem na região algum outro distribuidor ou representante alguma coisa do tipo tá é a gente não sabe tá falando até com a gente o Roger e eu estávamos conversando mais cedo e falando sobre isso o que que tá acontecendo no mercado nesse momento é que tá com a crise do petróleo tá com problema do negócio do petróleo sem petróleo não tem plástico né o porquê que eu não recebi da Pong aqui esse mês a gente fez uma troca é por conta que não tinha também aqui na região tá o fornecedor foi o representante não veio visitar não entendi porquê mas beleza o pessoal da Agropalma entrou em contato e fez uma proposta muito melhor eles fizeram uma redução de 25 reais em cada em cada 20 quilos de gordura aí falei opa mas porquê aí eles não a gente vai mudar a embalagem já mudamos a embalagem e eu só tô tendo de caixa de papelão mas eles têm mercadoria pra trabalhar tem matéria prima e a modificação foi no balde então eles podem voltar sem podem estar também sem a questão da embalagem que vai afetando aí no mercado tá agora quais são as outras opções que você tem aí sem ser a Pong tem um óleo de algodão único que eu vi óleo de algodão funciona também tá funciona também dá pra vocês trabalhar tranquilamente só a durabilidade não é tão boa quanto vai dar uns 15 a 20 por cento a menos produção dentre tudo assim a nossa margem com as batatas ela é muito grande eu vou tirar esse fone aqui a nossa margem com as batatas ela é muito grande então vai atrapalhar vocês o que vai incomodar ainda não principalmente vocês que estão começando é mais fácil vocês perceberem o crescimento do que a perda agora tá então 20 por cento vocês que não produziram nada vai ser o normal e depois que chegar essa nova esse novo produto vocês vão perceber opa a produção melhorou aumentou a nossa margem e tudo mais então vai pra cima desse que tem hoje em mãos o importante é a gente conseguir entrar no campo de batalha o trabalho mais rápido possível ok entrando no campo mais rápido ou pra atividade mais rápida qual que é a data que vocês vão iniciar as atividades? então nós tínhamos pensado na data 5 de novembro 6 de novembro? isso nós queremos 19 de novembro aí gente começou vocês tão vendo né aí o papai começa a pegar a nessa parada aqui eee é é porque depois dia 12 tem o feriado não é que é feriadão porque dia 15 né não é desculpa não né mas a gente só tem o receio de mas vamos lá vamos pro dia 5 de novembro a gente tá com o receio tá muito próximo agora mas no dia 12 é um dia perfeito tá você tá dividido entre 5 e 12? não não nós já tínhamos né é nós tínhamos já pré-datado pro dia 5 né porque nós damos quando chegou o material deu uns 30 dias pra pra gente gerar tudo que precisa pra dar o contato inicial né porém a gente essas divulgações por redes sociais a partir de já era pra ter feito já a partir de semanas atrás por que por que Rafael? porque nós não vamos abrir um ponto pra atender o cliente aqui na nossa casa nós vamos trabalhar somente com delivery pronto entrega-se aí o Roger vai eu vou demontar algumas coisas então o delivery vocês já podem começar a validar o delivery a semana que vem quarta-feira agora vocês já podem estar em atividade não tem nada que impede vocês não queremos um novo não vamos parar que eu tivesse aí batata do Rô e da Fê pronto acabou depois inventou também agora o que que acontece tá? vamos cagar pro nome aqui agora esquece o nome batataria do Rô e da Fê pronto tá bom? ficou uma bosta mas tá tudo bem é só pra começar lembra de uma coisa chamada Dark Kitchen Dark Kitchen Dark Kitchen não é uma batataria fantasma? se cadastra como Dark Kitchen e comecem a trabalhar depois você pega aquela Dark Kitchen e desaparece com ela coloca uma nova pronto essa é uma vantagem Dark Kitchen você pode ter 300 batatarias com 300 nomes então é só pra estar ali no meio só pra rodar isso exatamente vou te contar uma coisa tem prazo? ela inspira tem prazo tem prazo? não tem não é só ser lá e dar baixo ela é tipo um meio você vai lá e dar baixo na hora que você quiser não custo nada não é uma plataforma gratuita é tranquilo não não dá dor de cabeça não então assim o nome já tá resolvido ah não vou fazer então aquela campanha que a gente tava querendo fazer? vai fazer sim só que vocês tem outras empresas a mesma empresa com nomes fantasmas aí tá? o que que eu quero dizer com isso? tem uma empresa que vocês já devem ter conhecido no mercado chamada Batata Legal adivinha quem é o dono da Batata Legal? quem? será? será? tá brincando não, tá brincando não vocês acham que vocês não estão cercados aqui agora? mão na cabeça minha filha ah, nós nós caímos por isso que nós caímos lá naquele site e eu não comprei porque eu não achei confiável quem não me passou não mas vou explicar não, vou explicar o que que acontece a marca era minha e aí eu fiquei com essa marca um bom tempo no mercado depois eu falei não vou continuar mais com equipamento eu já havia decidido parar por quê? algumas lâminas agora que a gente tem facilidade de conseguir algumas coisas no Brasil por exemplo a lâmina do cortador 9 em 1 tá em falta por quê? porque essa bosta vem da China não tem ninguém que faz isso aqui no Brasil cara, é incrível mas não tem então eu tenho que comprar da China lá 10 mil eu sempre peço de 10 em 10 mil pensa um estoque de 10 mil lâminas paradas aqui não chega 10 mil batateira aqui por mês a gente não vende essa quantidade toda por dia por hora, por semana então é muito estoque o tempo que eu pedi que tá acabando que acabou agora tem o quê? acho que tem uns 6 meses mais ou menos agora que acabou em 6 meses por conta de pandemia e a pandemia pra gente ajudou pra caramba ajudou muito vender o pessoal não sabe disso mas vendemos muito, muito mais nesse período fechado então assim chegou um tempo que eu cansei passei a empresa pra frente hoje o Jorge Luiz e o Marcos tem uns que são donos da empresa da marca certo? até acho que era fevereiro fevereiro ou janeiro eu tinha royalties em cima disso a partir desse período acabou e eu não tenho mais ok? porque era uma franquia então hoje eles são donos 100% tem que comprar daqui de Papai Rafael mesmo e hoje eles são meus próprios concorrentes mas naquele momento já existia loja do batateiro tinha a Casa da Batata quem mais? tinha a Queen Potero que foi a primeira empresa e Rafael Boré todas as empresas disputando no mercado e adivinha pra onde ia? era tudo dark kitchen tá? uma kitchen machine né? que a gente tinha todas as máquinas aqui pra poder trabalhar o pessoal achava que tava comprando de concorrente aí eu fazia uma briga aqui ei, não compre lá tem que comprar daqui aí porque lá é mais só porque lá é mais barato ah, lá é mais barato aí corria todo mundo pra lá pra ver se era mais barato comprava entendeu? aí chegava lá tava o outro reclamando né? mas você tá comprando lá no outro lugar que ela é mais barata ainda aquela máquina não é boa aí o outro que não queria comprar coisa que não possui boa qualidade ele corria pro outro então assim eu tinha quatro perfis de produto o bom, o médio, o ruim e o péssimo e eu vendia pra todo mundo são estratégias de mercado que vocês podem estar implementando também a dark kitchen trouxe hoje uma facilidade de vocês fazerem isso implementar no mercado com rapidez facilidade e colocar vários nomes como é que vocês podem testar esses nomes? cria hoje quatro dark kitchen dentro de casa e coloca pra comercializar um vai ser concorrente do outro pronto então somos completamente lindos nisso tá? já vai abrir pedido? não né? peraí desculpa eu tenho um cachorro impossível né? nós abrindo nós abrindo kit hoje pra começar a vender mas mesmo assim ele divulga fechado ele divulga tipo a marca não né? depois da sua primeira venda sim ele fala ó tem esse restaurante também quando alguém pesquisar por exemplo batata espiral ele fala ó existe esse restaurante mas tá fechado ele abre de oito a meio dia de tal hora a tal hora ele vai mostrar que vocês existem ai tá bem ok outra coisa pra fazer aí vocês vão começar com batata espiral né? batata espiral e depois a gente quer ir pra... primeira coisa é mudar o... desculpa desculpa espiral e ribon tá, cheio de bola então a primeira coisa pra fazer aí muda o nome da batata esquece batata espiral esquece batata tornado esquece batata ribon muda o nome ok? tá entendendo isso? bota ali batata e bota as duas pontas eu não o que que acontece? se o cara pesquisar hoje batata espiral na sua região adivinha quem que ele vai encontrar? ah, no início muda o nome depois coloca a espiral tá ele vai encontrar Rafael Boré provavelmente eu que vou ser a principal pessoa que vai aparecer pra ele porque ninguém acorda hoje assim vou pesquisar uma coisa chamada batata espiral ele nem sabe que isso existe na região então o que que acontece? se o cara chega lá hum, é batata espiral ele vai lá na minha loja compra, monta um negócio aí de cara com vocês ele vai poder montar? pode, mas até lá você já ganha dinheiro pra caramba pode montar tá tudo bem mas nesse momento se você mudar o nome da batata e aculturar esse nome a região de vocês vai ficar mais fácil vocês estão em qual região mesmo? o Rio Grande do Sul aí? qual que é o nome? Itajaí Santa Catarina então beleza vocês tem que criar um nome que poste mais pro Itajaí pra região onde vocês estão atuando só pra ninguém como é que ele vai pesquisar essa batata na internet e achar uma máquina como essa? se você colocar batata de Itajaí ah pesquisa não, quero batata de Itajaí no palito ele vai achar quem? Roger de Fernando ah, eu vi uma batata no formato de espiral de Itajaí vai aparecer quem? Roger de Fernando então vocês vão pegar tudo isso e trazer com que a informação só chega até vocês entendeu? entendi entendi o que que eu vou abrir? vamos ter que estudar dá um exemplo mais prático aí de já fazendo eu não entendi acho que ficou ruim que eu não consegui ouvir dá um exemplo mais tipo na prática já fazendo ah tá já vou dar o nome? não, é tipo dá um exemplo já esse exemplo que tu deu pra nós ali de buscar a informação e trazer pra nós dá esse exemplo de como ah tá então vou colocar batata de Itajaí por exemplo Itajaí não Itajaí não é a terra do peixe aqui tá terra do queijo? peixe peixeiro qual é o peixe? qual é o peixe mais comercializado aí que o pessoal mais gosta? é a tainha 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 ai não sei batata de tainha não batata tainha 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 mas não vai lembrar que tem que ter um peixe que a pessoa vai a pessoa vai ver a batata cadê a tainha que é pelo caminho? fazer um sabor sabor de peixe vou pensar precisamos pensar isso também isso é um desafio precisamos pensar não 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 essa informação mais a frente pra vocês lá na comunidade vai surgindo tá ouvindo? agora sim deu uma travada deu uma travada tá vamos lá na comunidade eu vou participar também trazendo algumas informações sobre isso pra vocês é mas a primeira coisa é mudar o nome muda o nome dessa batata e coloca o nome original de vocês ah eu vou passar uma semana pensando nisso? não inventa qualquer nome que nem a gente acabou de criar aqui batataria da Rô e do Fê e da Fê tá bom? isso aí também permite da gente publicar no Face e no Instagram? sim em qualquer lugar e aí depois justamente a gente troca esse nome? não fica meio desconcertado? depende se for um nome muito feio sim tá mas não vai ser um nome muito feio não a intenção é simplesmente hoje quando as pessoas pesquisarem não virem pesquisar batata espiral tá por exemplo batata no palito por exemplo você pesquisa batata espiral como? batata no palito? não só batata espiral batata espiral mas tem eu tenho um aluno na Amazônia que ele colocou batata no palito aí todo mundo que vai pesquisar lá pesquisa como comprar a máquina de batata no palito aí aparece quem? ele eu quero batata no palito aí ele tá no palito eu quero batata no palito em vez de aparecer qualquer outra pessoa aparece só ele por conta daquele nome especificamente e quando você tiver esse nome você vai pegar e fazer você vai teguear esse nome para que toda pesquisa chegue até vocês teguear tá o que que é teguear? é tipo colocar o hashtag Rafael Moré tudo que aparecer naquele nome ali vai chegar até mim não vai? já tem nome batata twister? twister? tem? tem tornado tornado twister tem twister tornado tornado batata maluca batata no palito batata espiral batata ciclone ciclone? tudo que é com vento já tem deve ter também mas beleza ciclone é um nome fora ninguém tá pensando em batata ciclone né? isso já fica uma coisa mais fácil o cara vai encontrar talvez duas uma lá no Amazonas e outra aí no Rio Grande Santa Catarina ok Rafa então taguear não usar batata espiral nem rigo e vamos taguear essa pra procurar e nos encontrar então nada tudo de bola isso vocês entendem isso como incômodo pra fazer? é porque a gente não tá acostumado em rede social de verdade é youtube é já tá vocês acreditam que se for batata espiral o nome vai ser mais legal? eu acredito que sim eu acredito que sim tá a gente se identificou vamos dizer quando ouvimos falar do nome até é o formato o aspiral tem tudo a ver com a aparência do produto entendeu? então a gente se identificou mas se a gente trabalha os nomes pra trazer informação que nem tu falou a gente cria outros nomes aí ok o que que é o pensamento? tenha dar kit e faça nomes diferentes ok como é que chama menino na universidade vocês? menina? menino piá é aqui ainda chamam de piá Paraná e Santa Catarina piá lá no sul é guri guri e guria tá vendo? então assim a mesma coisa tem nomes diferentes em cada região vai chamando batata guria batata piá pra entender vai ligar uma coisa na outra pra brincar a intenção é brincar com o nome não ficar um nome simples muito comercial ok entendi é vamos voltar aqui na questão da gordura o insumo que tá faltando só a gordura mesmo? aí tem os sabores né os incrementos dos sabores que nós temos que comprar tudo também porque como são perecíveis não pode comprar muito antes de fazer estoque né tem que ser com rotativo né de quais sabores? é tipo não é os incrementos adicionais que eu falo também né tipo o queijo cheddar o cacupiri o cacupiri o cacupiri o cacupiri o cacupiri o cacupiri entendi é compra em quantidade pra escolha os 5 sabores só definam isso não passem de 5 sabores na engenharia de cardápio vocês tá entre molhos e cremes pensei em trabalhar com 3 tu acha pouco? ai que ótimo show de bola tá melhor ainda mas ai tipo assim dependendo da primeira semana e segunda ah agora lançamos o sabor tal esse e esse ai já fiz 5 ai que maravilhoso perfeito perfeito é pretendemos trabalhar de trabalhar é oferecer né vender nossos produtos trabalhar sim tem que trabalhar dai 5 a sexta sábado e domingo aham ai 7 ai 22 dependendo da primeira e segunda semana bem vamos começar a atender a partir dessa semana da próxima semana da devida aos pedidos a gente pode colocar assim né os clientes vamos atender mais uma hora das 19 às 23 daqui a pouco a gente começa terminando essa pandemia toda sem futebol quarta quinta e sexta sábado e domingo mais um dia começamos na quarta e trazendo aos poucos uma coisa que você pode fazer para aumentar a quantidade de vendas de vocês é migrar vocês estão no curso beca não é? é do beca? é né é fazer a produção em atacado e vender em atacado não só para o mestre não só o comércio mas também para outros delíveres você pode buscar outros delíveres que vocês já compram e oferecer para eles a batata espiral já pronta aí o que que eles vão ter que fazer é simplesmente pegar a batata aqui e colocar os recheios aquecer o recheio colocar na embalagem e mandar embora vocês podem oferecer a batata o tempero os cremes e molhos eles devem ter e até as embalagens se achar que é viável também a questão é não é questão a pergunta é como armazenar sendo para atacado numa sacola numa box qualquer um dos dois não para entregar mas para produzir e deixar porque ela é sensível eu vi o vídeo que tu falou deixa guardado né pra alguém o vídeo não tu falou numa live pra botar numa bacia uma bandeja você até mostrou uma bandeja e aí como ela é muito sensível colocar e aí pôr no freezer aí conforme ela vai endurecendo vai acrescentando outra vai acrescentando mais é isso mesmo? no freezer? é para ela congelar para ter ela pronta não é isso? não você vai vender pronto mesmo a batatinha olha esse aqui ó esse aqui é um chip já pronto que não é ligado você vai pegar uma batata o espiral já pronto já pronto para consumo mesmo é, entendi é colocar dentro da box ali e levar e entregar pronto aí o cara vai pegar os chips dele jogar o bacon jogar a ketchup maionese o cream cheese vai colocar o sherbet ali em cima coloca na embalagem dele mesmo e manda para entrega no próprio delivery dele você só vai fornecer matéria-prima nossa matéria-prima não dura? 120 dias? sim não você pode fazer uma rota de entrega aí para os delivery de dois em dois dias até três se vocês quiserem para quê? para ter produto fresco fresco e a marca que vai quer dizer tem que estar escrito artesanal no produto para fazer para fornecer para uma tacata? não não precisa não você vai entregar em uma box mesmo é produto fresco não precisa estar artesanal não você marca a origem não aqui é muito exigente pessoal eles não deixam tu abrir um como é que é? um cachorro quente na calçada se não tiver todo 100% legalizado pega a embalagem passa o adesivo nessa embalagem aquele lacrado de lacrado entrega na caixa lacrada eles querem uma coisinha para comprovar então colocou a tampinha lá a tampa da box aí pega aquele adesivo e cola aqui ó se esse lacro estiver violado é que já foi aberto consumi em tantos dias deu dois dias você passa lá de novo pega a box vazia entrega uma cheia e vai embora encher a outra para entregar para o cliente e assim vai o dia inteiro a box tem no mercado do dia para comprar tem mais sucesso a box? não acho que em loja de 1,99 essas box que meninos jogam brinquedo dentro a gente guarda ração de cachorrinho é aquelas transparentes de cozinha não existe as caixas organizadoras caixas organizadoras esse nome aí mesmo nota é isso aí é isso aí então coloca aqui dentro tampou colocou um adesivozinho para mostrar que está fresco não tem violação e pronto vocês vão expandir o negócio e em vez de vender de uma em uma espiral vocês vão vender de 30 em 30 e todo dia para o mesmo cliente ou de dois em dois dias para o mesmo cliente vendendo sempre em atacado na mesma quantidade além disso aí vocês podem fazer empacotadas essas batatas e ainda vendendo um atacado para os comércios bares, restaurantes, lanchonetes pê-mercados, badarias ok? então hoje o maior faturamento que está tendo dentro das batatarias dos negócios tem sido através do delivery então se você pegar o delivery que está à disposição ali vai ficar muito mais fácil para você sim o delivery em si ele não exige que seja CNPJ por mais que a Fernanda e eu tenho o meu MEI e ela tem o MEI dela já né? já pode já colocar o CNPJ daí já muda alguma coisa no cadastro? não, não muda nada agora qual foi a atividade que vocês colocaram lá no MEI? então é o rapaz lá que me xingou lá né? porque eu quero fazer CNPJ também vai lá e faz porque não precisa gastar agora é que eu não quero que ninguém possa na minha porta não gosto para alguma denúncia alguma coisa então eu prefiro fazer tudo certo sim, sabe? tá 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 tudo bem a vantagem do MEI é que assim ele te dá 16 funções para você configurar com o seu trabalho um CNPJ não te dá é só ontem é, nós tivemos opções e sub opções ali embaixo ali o cara modificou para trabalhar para qualquer tipo de alimento congelado congelado com massa tem gente geladinho e isso também vai nos permitir depois futuramente a gente ir para um ponto aonde a gente possa aprender um ponto que você gosta dele descontar ele gosta disso sim eu já gosto mais do seu entendimento sim, é trocar ideia com o cliente fazer com que ele saiba o que que tá levando né? conhecer pessoas conhecer as pessoas e é o marketing né? o marketing em si é o network né? que a gente precisa ter com os clientes para isso já ser o próprio marketing do nosso negócio muito legal então é isso que ele colocou lá no MEI a gente pode não tá ouvindo? não não estamos te ouvindo tem o áudio tem o áudio é o áudio dele que não tá o nosso tá bem tá sim voltou voltou? voltou ah tá, beleza então vamos lá então esse MEI aí tem que fazer tudo isso inclusive é geladinho é geladinho e tal e vender na porta de porta a porta então isso eu gostei assim sabe? a gente pode levar para os comerciantes a gente pode abrir um ponto a gente pode vender aqui na frente da nossa casa a gente pode fazer o que quiser sim tá eu quero que vocês foquem eu aconselho vocês focarem no atacado no serviço do atacado tanto para o comércio direto ali como também através do delivery tá faça um teste tá bom? a gente tá doendo as costas tá mano? tá agoniada é porque nós estamos sentados com a perna tá então vamos lá é se quiserem mudar de posição de local da câmera tá tudo bem viu? tá vamos adaptando aqui conforme a necessidade tá beleza é concurso de nome qual o dia que vai começar a fazer? como? concurso de nome concurso de nome concurso de nome então eu por mim já começo amanhã como já tem essa opção aí de Dark Kitchen a gente já pode já começar a fazer massa perfeito então amanhã dia 9 começam as atividades entrem na comunidade gente vou fazer a campanha assim 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 grava um áudio lá explicando o que vai fazer e eu quero nomes voluntários aí não precisa ser o nome do pessoal mais lá fora deixem eles colocarem também ok? mas pega o pessoal da comunidade aqui já uma relação de vários nomes que pode interessar vocês é deixa eu te falar que na verdade eu já não estamos nos 10, 15 nomes mas é nome mas é comercial né tipo é como se fosse escolher qualquer um daqueles ia ficar aquele entendeu? eu amo eu amo o nome gourmet né eu pra mim é espaço gourmet RN espaço gourmet Orgelinanda espaço gourmet ei quem estiver assistindo a live aí fala aqui se tá bom espaço gourmet RN sabores gourmet aí a pedida do tamanho da sua fome ou é frase de impacto né também tem que ter qualidade e sabor é a nossa missão sabor e qualidade o que vocês acham o que vocês acham do nome girafas? eu acho que não tem nada a ver girafa come verde é vegetariana aí você vai lá e come um hambúrguer alguma coisa assim tipo de mancha assim eu na minha visão girafa não tem nada a ver com hambúrguer mas tá aí faz sucesso é um nome bem diferente aí toma atenção fora do fora da curva né fora da curva sacou? então assim pensa em uma coisa fora da curva também pata não seja tão compatível fora da curva é diferente inovador sim podem brincar sinto-se na liberdade ó depois da criação do Dark Kitchen a gente pode brincar com o que quiser o que quiser tá então implementem isso no projeto de vocês quando tu fala pra fazer um vídeo pra ir lá na comunidade tu fala comunidade do facebook? ou ali o do whatsapp? tudo faz qualquer um onde eles vão te responder com mais facilidade? eu acho que não acho né tá na palma da mão pois é eu colocaria nos dois então porque hoje as pessoas me dão a opinião às vezes tá lá chega um outro vai responder só lá no facebook talvez a grande ideia vai surgir por lá tá tá de olho nos dois dois lados pode liberar dessa lei vocês estão conseguindo me ouvir, tá? sim então o primeiro passo já é já três, quatro nomes do Dark Kitchen segundo passo amanhã já é a questão dos nomes já vamos acompanhar os nomes pegar dúvidas pois de amanhã é que eu trabalho 12 por 36 eu trabalho numa empresa de segurança é essa empresa uma multinacional aqui então eu não posso usar de celular se tem câmera se tem um monte de coisa mas aí vai ficar por conta dele daí tá tudo bem então meu nome tá eu converso pela como se fosse a Fernanda ah, entendi ele pega como é o celular ele responde como se fosse eu mas tudo bem tá bom, beleza mas é o casal é o telefone do casal, já era sim então no WhatsApp e no Facebook qual é o próximo passo, Rafa? tá, vamos lá o próximo passo é a gente concluir a questão dos insumos o problema da gordura tá resolvido? sim vamos procurando os demais atacados aqui da região porque já em dois já não tinha mais né em dois é, encontrou já adquire né se vai rolar uma falta no mercado provavelmente vem também com aumento tá, vai rolar aumento vocês podem ter certeza compro um balde ou dois para uma saca de 50kg então, você vai trabalhar acabou esse balde você vai fechar o negócio? não então, beleza mas também não tem dinheiro para comprar 5 ou 10 né, Rafael? não, você pagou 1 ou 2 não, para uma saca uma saca vai quanto? na fritura porque a gente vai comprar uma saca e aí tem que usar tudo, entendeu? então, quanto vocês vão tirar férias? não pretendemos por enquanto nós queremos trabalhar o nosso negócio tá em falta no mercado gordura tá, vai ter aumento vocês estão começando vai arrebentar porque todo mundo quer uma novidade e aí? comprar no mínimo 4 4 ou 5 até 10 ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês cada balde vai dar para vocês fritarem aí por volta de 2 sacas e meia, quase 3 tá, entendemos tá, entendemos cada balde igual cada balde qual que é a quantidade que seria ideal agora, vocês estão com o equipamento aí nas mãos? esse equipamento é um trator saiba que esse trem produz muito sem dó nem pedagem olha lá, galera, lá atrás, olha que coisa mais linda do mundo ei, tá, acho lindo demais e aí ó, essa máquina é muito potente vocês vão conseguir produzir muito, vão conseguir produzir rápido e ainda mais com a qualidade superior do que a maioria faz tá, então assim, é por volta de 2 sacas e meia, um balde de gordura vai resolver para vocês vai ser o suficiente então tenta contabilizar aí qual que é a prospecção que vocês querem fazer qual que é a meta que vocês vão ter para poder fazer isso? é em quilo ou em quantidade? tanto faz, dos dois então é 50 quilo por semana que isso, que vergonha, hein Fernando? é pouco? pouco? ué, você é uma linda conta? vocês não assistiram? vocês não viram a Sheila morrer, não? então, eu não consegui ver ainda porque ontem nós estávamos fazendo algumas coisas de rua, para a mesa quero ver na hora que as mentorias saem tudo do ar vamos ver o que que acontece a senhorzinha, eu vi a senhorzinha, ela que é a Sheila? uma senhorzinha lá? não, a Sheila, não, a Sheila é a... a gente foi me ouvido a gente foi me ouvido a gente morou em uma casinha pequena e depois se mudou, o marido era uber ela ficou em casa para cuidar do filho, a mãe queria que ela fizesse faculdade, achei fantástica a história dela ah não, aquela é a Kécia essa é a Kécia a Kécia é do caramba, mano, a Kécia é do caramba cara, você tem que pagar um pau para a Kécia e é violento fora o curso que ela está gravando para vocês de bônus, vocês não tem nem noção do que ela precisa fazer caramba não é normal não, aquela é gente doida, maluca é um tratou produz para caramba, mano, uns produtos assim, nossa eu vou ficar... vocês vão conhecer vocês, logo vocês vão poder ah, vocês não são da mentoria, não não, então eu perdi, Rafael que vergonha, gente o que que eu faço que não aconteça tá bom, tô brincando, tá tudo bem vai ter um momento de vocês de entrar, tá bom? até lá a galera aqui sabe que o mercado ele é tipo um bolo, literalmente um bolo aí vocês vão lá e vão pegar uma fatia bem assim do bolo aí vai ter alguém, a galera da mentoria vai chegar lá e partir uma fatia de bolo desse tamanhozão mais da metade do bolo e levar sabe porque existem muitas empresas milionárias, bilionárias? vocês sabem por quê? não porque vocês demoraram muito a montar a empresa de vocês se vocês estivessem montando, parte daqueles bilhões, daqueles milhões estaria na conta de vocês se todo mundo estivesse empreendendo não precisaríamos ter tantos empresários bi-trilionários porque a renda seria dividida e não é porque os ricos ficam cada vez mais ricos claro, o pobre cada vez ele quer trabalhar menos ele quer mais feriado, ele quer mais tempo, ele quer mais CLT benefício é entendeu? então a gente está nessa essa crença que vai tendo ali a gente vai estar mudando isso aí então com cuidado daqui pra frente com tudo que vocês podem fazer tudo na vida é um bolo, tudo tá? e aí você decide o tamanho da sua fatia se você não pegar a sua parte por direito alguém vai pegar porque Deus não deixa nada se estragar se você tem um pé de manga ali na sua rua dando mil mangas nessa estação e você for lá e pegar só uma não vai estragar, porque alguém vai passar e vai ver se pedir o dono no dele, compra mas compra barato, só pra não ver estragando se o dono quiser, enche a caixa dele e vai vender tá entendendo? então assim peguem o T de vocês por direito Deus instituiu o direito de vocês há muito tempo principalmente empreender, de enriquecer então não demole mais pra isso não fechou? mas aí tu achou que é muito? ou que é pouco? ah, eu achei pouco, se assim vocês vão ter facilidade de pegar mais uma saca nessa semana ainda aí é beleza, começar com 50 quilos ou 25 quilos tá tudo bem mas por semana vender uma saca de 50 quilos estão atrasados pra caramba ok é, vamos começar com uma aí... se fizer o... vamos fazer os clientes né... se apresentar pro mercado e aí daí a gente vai progredindo de uma pra duas, pra três não, é que assim ó o que nós estamos fazendo aqui Roger é pra que vocês possam ativar as vendas não dependendo só de um ponto lembra que a gente falou que a garantia da pobreza é ter uma única fonte de... renda então a ideia aqui é pegar várias fontes de rendas ativas ao mesmo tempo tá o delivery funcionando, tá uma distribuição em atacado tá uma distribuição em atacado para também outros deliveries tá... tem uma prestação de serviço no final de semana indo pra festinha, indo pra não sei o quê tem a barraquinha na pracinha tem outras pessoas que podem pegar essas matérias-primas com você e levar pra vender em outras regiões tá... então assim, isso são várias fontes de renda se vocês dependerem só, por exemplo, do delivery pra tomar a direção de todo o financeiro da empresa de quanto que vai entrar vocês podem ter problema vocês nunca fizeram isso agora, vou perguntar pra vocês qual é a melhor venda hoje? qual que dá mais dinheiro hoje? hoje... é a venda pelas redes sociais quanto você ganhou esse mês? eu? é... pelo digital ou... pelo digital, pode ser nada então como é que é pelo digital que vende mais? nós não estávamos empreendendo no ramo, né? então assim, a expectativa... não parem de viver de expectativa é bobeira isso eu estou de criança, ficar na expectativa ai, vou ganhar um presente do papai e da mamãe eeeeeee não, esquece isso testa, por exemplo dia 5 nós vamos montar o delivery vai funcionar? não, quarta-feira esse delivery tem que estar funcionando quarta-feira agora ah, mas tem que cadastrar tem que fazer isso CNPJ, MEI eu só faço se estiver tudo bem certinho beleza! vai nesse caminho aí que você vai ver onde você vai chegar tá? tomem cuidado com a expectativa o caminho da perfeição não vai levar vocês a lugar nenhum nunca levou ninguém quer dizer, me levou me levou a depressão esse dia eu conversei com com o Carlos vocês assistiram a entrevista do Carlos? ainda não ainda não ainda não é, Dizé coloca o cantinho da disciplina esses dois aqui, por favor eu hein tem acesso? rapaz, quem tá acompanhando o mundo é ele é eu quando tu vê um Roger lá é eu no outro celular dele curto dele e eu trabalho com vocês ai eu venho em casa almoçar hoje eu almoço assim eu tô viciada em live em Rafael eu almoço assim escutando e compartilho lá essas histórias fantásticas e fico lá comendo e a mãe me leva até na hora entendi tá bom, então perdoasse pode tirar daqui a gente e ainda assistindo mano, e ainda assistindo os seus cursos no Hotmart e estou lá de casa ainda eu sei que não é desculpa, né? mas ele ele divide até comigo eu disse que ele me ajudava não, ele ele divide então não bota desculpa mas assim a gente tá procurando sabe? mas vamos lá vamos chacoalhar então, pontapé pra quarta-feira a gente vai dar um peito eu sei é bem simples ó o que que vocês vão fazer até quarta-feira? Roger vai pegar a lista de contatos dele Fernanda vai pegar a lista de contato dela e o que que vocês vão fazer? começar o delivery de vocês com a lista de contato fazer uma lista de transmissão é cria uma lista de transmissão de todos os amigos colegas galera do trabalho e tudo mais e faz um envio pra eles faz um videozinho massa ali mostra uma batatinha se mostra no vídeo pra saber quem são vocês vai ativar um desejo poxa, meus amigos olha que coisa nova coisa gostosa e tem um preço aí embaixo o que a gente quer também o que a gente quer também nós estávamos pensando fazer uma noite da batata aqui pros amigos mais chegarem também né vocês tomam chá? nós tomamos aquele chá de zi marca não sei se pode falar desinchar? pode a gente toma o desinchar mas tem tem uma semana aí que a gente não faz duas semanas eu acho desinchar? a Uchi gosta de chá amargo a gente toma chimarrão e chá de carqueja e macela macela uma casquinha da macela? macela e carqueja a gente toma chá amargo eu não conheço esse trem não é digestivo tá bom aí nós vamos fazer um negócio de chá aqui gelado pra gente tomar todo mundo junto aí a próxima live tem que ter chá aí viu? faz a macela pra gente comer legal aí ó o que que vai acontecer? o primeiro delivery de vocês vai ser com a lista de transmissão com os amigos peguem os amigos ali trocam ideia manda ali e começa a trocar apresentar o seguinte gente nosso sonho sempre foi trabalhar ter o próprio negócio o segmento de alimentação então nós queríamos testar esse negócio com vocês ver o que que vocês acham e pra isso nós resolvemos fazer um workshop uma noite da batata um chefe um chef day um dia de chefe ali em casa ou na casa de vocês qualquer coisa parecida mas criem um evento onde vocês vão ter a oportunidade de se encontrar com os amigos de vocês a gente cobra com as batatas? se o que? compramos se cobra? é longe do meu filho claro que vai cobrar ela fala ó e eu quero fazer não é uma batatinha frita qualquer eu vou comprar uns ingredientes aqui que vocês vão experimentar um negócio maravilhoso inclusive um formato que vocês nunca viram tá? cinco reais a entrada dez reais a entrada entendeu? como que eu fiz uma vez? chamei meus amigos e falei assim eu tava sem dinheiro tá? foi uma das vezes que eu quebrei aí eu falei galera vamos fazer uma festa da batata lá em casa e vocês tem que vir mas cada um traz o seu e a entrada vai ser dois quilos de batata só entra quem tiver dois quilos de batata se não te trouxer eu vou pegar você vai me entregar a batata eu vou fritar na hora pra você aí as que sobrar eu fico pra mim gente cinco quilos de batata eu tinha uma fritadeirinha redondinha pequenininha um tachinho pasteleiro minúsculo só dá pra fritar dois espirais por vez aí o cara me dava batata eu procurava e colocava pra fritar foram uns vinte amigos meus cada um com dois quilos de batata uns levaram cinco quilos eu vou comer muito sobrou batata porque eu não tinha grana mas eu não cobrei nada deles mas fiquei com as batatas uns eu falei tem que trazer o óleo você tem que trazer óleo né não tinha gordura na época e aí trouxe óleo ficou toda a mercadoria ali só jogava salzinho em cima eu estava zerado ó você traz a caixinha só caixinha de cerveja cada um traz o que vai beber já era e foi porque no outro dia tinha batata suficiente com dinheiro pra caramba não dá eu acredito que esse não é o momento pra vocês fazerem uma doação até porque na hora que vocês cobrarem vocês vão ter a oportunidade do cliente falar feedback poxa tá gostoso mas se for esse preço mesmo pra vender vai ficar caro ou falar caramba tá muito barato Fê olha tá baratinho demais não tá dando não Roger aumenta isso aí cara então vocês vão ter um feedback que pode funcionar e não precisa trabalhar de braço é uma coisa muito simples aparentemente por olhar pra vocês dá pra ver que vocês não se envolvem com qualquer pessoa então se um amigo de vocês não vai poder dar uma moralzinha pro sonho dos amigos e sabe então leve isso aí em consideração passa a noite cobra baratinho é pra brincar só pra você não gastar matéria prima toa mas testar e sobrar um pouquinho de grana também pra ficar sorrindo tudo pra ela lembrando que já foi a primeira semente que entrou na mão de vocês que mais de insumo que tá faltando é só isso né é a batata gordura que a gente já pode ir atrás amanhã e esses o que essas vinagre que é o cheddar a gente quer fazer com quatro queijos né é diversificar os sabores né diversificar os sabores a gente quer fazer depois na sequência é usar adicionais pra agregar valores entendeu isso show de bola show de bola ó primeira coisa oi desculpa também os brindes tipo assim no início não vai sair como tu diz doação também não mas dependendo a gente vai fazer uma campanha promoção de uma hora antes é o cliente que comprar a batata leva um refrisinho aquele caçulinha sabe também entendeu e aí depois a gente vai montando o casaco vai melhorando conforme a situação depois né não beleza perfeita eu gostei da ideia faz todo sentido tá agora uma coisa vamos falar de cremes e molhos tentem trabalhar com desconstrução de pratos tá você pegar um 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 queijo cheddar hoje você consegue desconstruir esse prato pra gente ganhar dinheiro na compra você pega o queijo cheddar compra ali um quilo meio quilo dele e desse meio quilo que você tem você transforma ele em dois quilos três tá então pegar na internet vai no youtube pesquisa como desconstruir é o queijo cheddar como aumentar a quantidade do queijo cheddar é como é que faz o queijo cheddar caseiro aí você fala pega 500 gramas de um queijo cheddar processado já aí ou de um queijo cheddar cremoso e mistura com isso com aquilo vocês vão aumentar a quantidade vocês vão ter um sabor mais agradável porque vocês receberam vocês compraram já caixinha de de insumos e temperos já não sei então beleza tem uma coisa ali chamada fumaça em pó você pega fumaça em pó e dá uma temporada vocês já comeram queijo cheddar defumado ainda não beleza vocês já agregaram valor ao produto a sobrancelha da Fernanda já deu aquela mexidinha opa que legal isso então imagina vocês estão pintando essa parada então leva isso aí como um adicional porque se você diluir muito o queijo cheddar por exemplo ele vai tender a perder um pouco não vai se fez uma um acréscimo rendeu demais coloca água no feijão vai perder sabor só que na hora que você defumar ele vai ter o sabor de defumagem e aí fica aquela cheddar e a pessoa não vai entender é o cheddar defumado não é para ser igual ovo é para ser defumado isso fica muito forte então isso faz parte da desconstrução vocês vão ter um custo menor no produto preparado e na venda também diminui o custo e vende mais caro porque é uma coisa que não tem no mercado dá para fazer com qualquer produto né tipo queijo também cheddar dá sim até ó ketchup defumado maionese defumada maionese de bacon vocês tem bacon aí coloca bacon gente isso é bacon desidrato frito desidratado ressecado e transformado em pó isso aí é puro bacon não é excesso de bacon que está aí na caixinha para vocês pode colocar só com cuidado porque ele é salgado tá é bem pouca coisa né hã é uma pitadinha dependendo da quantidade quem que dá uma ideia ah então um copinho de café você vai usar uma uma colherzinha de café tá mais ou menos e um quilo de cheddar não isso aí dá mais vai dar mais não experimenta primeiro experimenta na quantidade pequena e vocês vão perceber na dosagem para cada 50 ml eu utilizei duas gramas então você sabe que para cada 50 ml para cada meio quilo então duas gramas vocês fazem o equivalente aí fazer os testes tem que testar então tá para amanhã então a gente vai fazer na comunidade isso daí já vamos fazer sugestões nomes né na verdade vamos comprar os escuros vamos colocar nas nossas duas é nossas duas listas de contatos um vídeo lá convidando para a leite da batata vamos comprar um valor simbólico lógico e aí nós falamos um pouco de molho queijo cheddar vamos comprar o como é aquele outro catupiry 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 e cheddar cheddar catupiry tem algum outro tipo quatro queijos já tem pronto quatro queijos quatro queijos tem pronto é ótimo não diz nada pronto são os três sabores a gente pode agregar alguma coisa dali dos temperos é isso né pode sim ali você pega o chile qual desses molhos aí é picante nenhum ótimo só tem fábrica picante picante só vem fábrica o que que é o chile chile é o pimento forte demais é delicioso é delicioso inclusive faz super bem a saúde tá tá mas tem chile aí sim com certeza tem o sal de gato né o sal de gato né é a gente faz com o que tem ali né não é que vamos ver eu queria sal de gato não é você que faz mas aí é facinho ai eu acaso tinha que ter sal de gato que nem veio ali os outros demais meu Deus não você tem sal na sua casa sal mesmo normal sal branco então tá você vai pegar uma panela aquecer a panela joga um salzinho dentro ali sei lá o que cem gramas de sal colocou ele na panela ele vai mexendo até ele e levantando a colherzinha assim quando ele cair igual a areia da praia assim que você levanta e fica caindo derramando tá pronto aí você desliga deixa esfriar depois que esfriar você vai lá pega a páprica pega a maisena pega o açúcar é o que mais acho que só mistura tudo experimenta pra você ver de qual é mas seguindo a receita seguindo a receita não é só jogando as coisas lá não se é uma colherzinha de café é uma colherzinha de café não é uma de chá não sei quanto que é vai na internet quantos gramas tem uma colherzinha de café pesa e vai lá e coloca aí vocês vão ter sempre o mesmo aparada máxima depois pegou o sal de gato mistura ele na maionese de preferência maionese de leite ou uma sem sal e coma esse trem pra você ver tá maionese sem sal é ou maionese de leite nunca vi isso ou de leite tá isso tá vamos comprar esses molhos também depois depois você joga na batata depois eu pôr em prática então é só isso é agora já vocês já tem tudo vocês já tem tudo só falta mesmo a gordura e a batata que é o de prática mesmo tá o restante vocês tem tudo mais nada tá faltando ou vai apanhar um pouquinho agora no preparo né testando preparos trabalhar com batata sem casca tá faz um teste com casca e teste sem casca altera o sabor provavelmente ou não ou é só altera altera sabor altera crocância altera validade é queima menos gordura sem casca tá bom fica mais bonita sem casca é o poder tá é uma quer me falar mais alguma coisa ou perguntar mais algo nós temos perguntas anotadas aqui não sei como é que tá o tempo é não pode mandar aí vamos lá agora para as perguntas é assim ó eu tava vendo lá no quanto tempo antes posso deixar de molho as batatas que vai ser nós dois né lembrando que a gente vai entender das 19 às 22 por exemplo quanto tempo eu posso deixar de molho ali na água com vinagre eu vi na sua aula né quando que a gente deixa na água com vinagre só quando sobra só quando sobra tá para fazer mais tarde ou no outro dia pode sim só para reduzir a oxidação agora o que acontece aqui com a batata sem casca pode se vocês forem trabalhar sem casca não precisa de vinagre acabou sem casca não precisa não precisa porque assim ó o que eu não quero é estar ali a gente tá fazendo recebendo os pedidos eu já quero tipo assim ah seis horas a gente já vai para a cozinha e já começa a preparar puxa umas dez quinte pelo menos já prontinha já cortadinha não modifica um pouquinho o processo vamos trabalhar que no invés de dez quinze produza cinquenta batatas produza cinquenta batatas ali ai que legal o que que eu quero dizer com cinquenta batatas é você trabalhar com a caixinha pega lá a caixa organizadora e coloca todas as batatas ali dentro e pronto tá resolvido sem água sem vinagre sem nada frita mesmo cortou fritou essa batata tá pronta coloca dentro da box deixa guardadinha lá vocês vão usar três dias essa batata caraca é assim então não muda aparência não muda aparência não fica nada não cria nada aparência nada não muda não muda nada fica limpa temperatura ambiente temperatura ambiente ele tá falhando só falha quando o Roger fala ele fala fale out aí rapaz é a temperatura ambiente tudo isso é ambiente só colocou dentro da boatezinha mesmo tudo bem vou pegar uma box aqui pra mostrar pra vocês rapidinho tá ele falou nós iríamos fazer assim também uma noite pegando a caixa com amigos cada um traz dois quilos de casal cinco quilos e obrigada pela dica boa é não ó isso aqui é uma box né tampa é uma dessa coloca com tampa tem que ter tampa tem que ter obrigatório fritou a batatinha lá coloca aqui dentro um monte tampa e acabou o que que você vai fazer ela vai suar ela vai suar não vai eu tenho que tapar depois se ela tiver fria aí o que que você vai fazer aqui colocou a batata aí você pega um chamequinho mesmo folhinha de papel chameco enche de batatinha aqui embaixo aí vem com chameco a folha de chameco e coloca isso aí em cima ou com chameco igual minha avó chameco clara minha avó meu Deus certo outra pergunta aí quando a gente for pôr os molhos que vai tá frio não vai ficar ruim comer essa batata fria com esse molho não não vai não porque o molho é que tem que tá quente quantas batatas quando você compra ruffles ela vem quentinha não né então essa aqui ó por exemplo não tá quentinha porque ela tem que ter é estar sequinha e crocante mas nada tá bom então assim chips tudo que for desidratado não precisa ter temperatura só precisa ter temperatura o que tem umidade o que não tem umidade não precisa de temperatura entendam isso na cozinha vai fazer uma coisa para ficar quente tem umidade tem ah vou fazer um frango frito é um frango frito estilo americano é então ele tem que ter umidade tem que ser servido quente se ele esfriar ele vai aguar tá o filé Wellington por exemplo que ele fica meio cru por dentro você sabe o que é filé Wellington não né é anota aí filé Wellington você fazer pro Roger pelo amor de Deus 15 anos de casamento Roger essa mulher nunca fez um filé Wellington pra você vou pedir já então ó vou resumindo só precisa de umidade de ter temperatura quem tem umidade isso é desidratado é fritura para desidratação no caso da batata espiral é a mesma batata que essa daqui o processo preparo só é diferente e o formato o restante é tudo igual então não precisa de temperatura não agora o molho que você coloca por cima se o molho estiver frio aí dá briga porque ele tem o que um e sacou? sacou sacou então beleza próxima pergunta também sobre lá no vídeo que eu fiquei com algumas dúvidas sobrou as batatas deixá-la na água com limão aí vem entre os mesmos casos só quando sobra conforme a orientação da aula de modo tal corte-se na geladeira isso quando sobra se porventura sobrar alguma coisa a gente não quer que sobe a gente vai se esforçar para não sobrar nenhuma batata vai guardar ela na geladeira deixar de molho dessa solução e deixar na geladeira por quanto tempo eu posso deixar ela ali? o que que acontece? vamos falar primeiro de sobra o cortador de vocês é manual não é isso? então vocês que vão cortar qual que é a capacidade interna do fritador de vocês? vocês já mediram quantas batatas cabem? não, gente, não não, não sabemos então beleza vai trabalhar com ele na curva de extensão beleza? tá, beleza aí vocês sabem que uma batata é mais gordinha a outra é mais magrinha então cada vai ter variação às vezes na quantidade não dá para padronizar mas vocês podem padronizar aí sempre sabe que vão caber 10 batatas por imersão corta 20 tá sempre de 20 fritou 10 enquanto elas estão fritando tá cortando mais 10 batata espiral é algo que não precisa sobrar agora o que que vai ter de sobra? sobra vai ter no nos pedacinhos que vão ficar vai sobrar um monte de pedacinho no final da noite você vai olhar assim meu Deus tem 10 kg aqui de pedacinho o que que eu vou fazer com esse trem? jogar fora se eu paguei 5, 4 reais no quilo? então aí entram as outras vantagens aí faz uma batata chips faz uma batata suíça vai para uma batata recheada um purê flamblado e assim vocês vão sentando o papo produzir outros pratos tá uma vantagem de trabalhar com uma batata sem casca é essa também depois que sobra aquele pedacinho como é que você descasca um pedacinho de batata desse tamanho? não tem como né? e se tiver que fazer é chato machuca a mão então já descascando vocês vão ter uma vantagem e a gente pode comprar um descascador para não ser só tipo faca manualzinho batata por batata tem descascador não comprar no mercado normal? não, compra descascador compra descascador sim claro tem que ser rápido não tem tem que ter descascador pode ser vamos começar com manual e depois vocês vão pro elétrico rapidinho vocês vão querer ir pro elétrico vocês vão ver tá doido já anota aí descascador elétrico vocês podem comprar na OLX tá? tá é não é peça vocês precisam comprar esse trem novo não tá na live da Rosiana tu mencionou mini combos de até 500 gramas tá calma aí deixa eu só concluir a sua outra pergunta que é a questão se precisa usar limão não tem necessidade tá? eu aconselho vocês cortarem o que for utilizado o que não for não precisa tá? agora sobrou o que que eu faço? você lava a batata lava bem essa batata vai lá coloca água não precisa ser água corrente sai todo mundo escadeirado daí vai? senta um de costa pro outro encosta a costa no outro assim ó tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom aí vamos lá vai pegar lavar essa batata tirar todo o amido e coloca na água limpa é só isso aí você não precisa nem colocar limão vinagre não precisa colocar mais nada só deixar na água ali fechou tá não não caldo da Rosiana porções de 500 gramas tu falou que é mini combo isso vale pra qualquer produto até mesmo pra batata ribon que a gente vai querer trabalhar com ela também que a gente vai trabalhar com ela também mini combo é até 500 gramas porque se assim ah eu ia fazer um mini combo 700 o mini é meu eu boto a quantidade que eu quero ele falou mas não não então é 500 gramas ela tá falando da batata recheada se não tiver enganado é isso seja qual pesa mais um quilo de algodão ou um quilo de ferro nenhum dois tem o mesmo só é o volume do algodão então beleza é isso aí a Ribon vai tá assistindo as aulas então a Ribon vai te dar muito volume isso é ótimo tá é maravilhoso agora imagine você fazer 500 gramas de batata ribon ei menino mas é batata demais o tamanho da melancia sério uxi batata demais é como se fosse quase um quilo e meio de batata parece é parece que dá é exatamente vai ficar um trezão bem grandão assim gigante então assim não é um prato que Ribon nós não vendemos peso batata espiral não se vende peso nós vendemos volume batata espiral se vende volume no tamanho espetão bem grandão Ribon o que? uma batatona volumosa parecendo uma bola uma melanciazona grandona tá então é volume esse prato não é peso já batata recheada pega uma batatona pra você ver você pega uma batata de um quilo você vai usar 60% daquilo ali tem que ser de recheio e aí como é que você faz? a gente acabou o dinheiro do lucro ah tá rafa entrando nessa parte aí da batata grande dos 40 cm a gente acabou comprando um palito de 40 cm porque a gente resolveu trabalhar só com o de 30 cm mas tudo bem a gente pode diminuir como a gente faz essas pontas aí no manual mesmo? a gente tá preocupada com a ponta pra que ninguém se machuque e não fique alguma felfa como fazer essa ponta? a ponta do palito? a gente vai fazer aquele negocinho da batata aquela dobrinha pra segurar sem a ponta? é não precisa não é não vai precisar não se quiser faz mas deixa eu perguntar vocês testaram pelo menos uma? não não? tá tudo bem não é só pra saber se não eu ia falar eu ia sacanear vocês já que não testou tá tudo bem é mas vocês tem um perfurador na máquina de espiral tem um perfurador pra você furar a batata e depois passar o palito então não vai ter problema se tem ponto ou não na hora que abrir o espiral montou abrir o espiral na parte de cima na parte de cima aquela mesmo que ela não tenha ponta vocês conseguem perfurar e encaixar outra coisa é trabalhar com o mesmo tamanho de batata dá de 30 cm e só espirolar no palitão de 40 cm não precisa nem furar lá em cima tem volume legal bota mais recheio então é essa é uma dúvida de não ter testado ainda tá tudo bem pra não testar se não tem tudo em cima e esse palito de 40 cm pode vender então dois tamanhos então já não precisa cortar o palito ah eu venderia de 40 cm eu cairia pra dentro de 40 cm agora maior né não tem embalagem rapa não tem embalagem pra de 40 cm aqui não achou é por isso que então aqui ó minha filha pega aqui ó isso aqui se tiver de 30 cm faz de 30 cm agora o que que é o seu foco inicial é produção em ar tá atacado atacado então beleza até lá dá tempo de chegar a embalagem se não tiver vocês mandam fazer agora agora nós estamos tendo problema de gordura por conta de falta de embalagem problema de petróleo não vai achar estranho agora não mas vem de atacado agora uma coisa que você pode fazer também é já viu aquela embalagem de baguete aquela de isopor de baguete não aí você conhece aí você coloca a batata ali em cima da embalagem de baguete tem umas ovinhas no lateral tem uns quartizinhos umas ovinhas isso aí você pega papel filme e coloca por cima pronto você sela ela no papel filme é daí fica tem que tem que tem que era assim que eu fazia quando eu tinha a barraquinha o kit de transformers aí eu tinha que ir para longe eu fazia tudo nesse embalava e colocava na embaladora ali de papel filme depois eu cortava o filme jogava o molinho por cima pegava o tostador jogava queimava entregava quentinho para o cliente nossa que lindo tá melhor ótimo é aí é o da baguete eu já tinha pesquisado já já que massa aí é outra pergunta é assim ó como que a gente vai gostar o cliente com os vídeos e as fotos que nós não temos o aquelas prontas que a gente vai querer entregar também nos delíder né ou ele na planta entrega é as fotos até podemos é usar as suas do curso que tu mandou lá que eu baixei todas tá é que a gente não acha legal a gente usar as fotos que não pareçam com o nosso produto como a gente não testou aí sabe como é que vai ser essa qualidade como é que eu vou postar aquela batata que de repente a minha eu vou chegar um próximo né eu vou chegar próximo mas não vai ser aquele patamar ali tipo assim ó tá vendendo gato leve eu quero essa da foto tipo assim entendeu entendi é vocês nunca foram no mcdonalds não né já uma vez quantas vezes quantas vezes você comeu aquele hambúrguer lá nem fui hambúrguer foi sorvete quando fomos lá não comemos sorvete não queríamos comer hambúrguer não beleza quantas vezes você pegaram sorvete igualzinho na casa entregar a casquinha para vocês igualzinho aquele que o povo faz naquele hambúrguer quando foi que o sunday veio do mesmo jeitinho ali não vem não não tem tá então assim acho que rola meio que um perfeccionismo aí e tal tá deve ser isso aí deve ser o perfeccionismo o hambúrguer que eles vendem parece grande aí tu chega lá e acaba aqui na palma da mão e pior que isso aquele hambúrguerzão que você vê ali aquela coisa vermelha aquele aquele menino que nunca viu aquilo assim é propaganda enganosa mas vocês não precisa ser assim ok tá tudo bem não ter hoje agora seguinte vocês não tem hoje tá hoje eu falei na mentoria uma pessoa falando não foi da mentoria de vocês não foi lá da UNB porque a gente já tá no processo de franquia e aí ele falou não vou investir agora porque essa crise aí me ferrou aí eu falei você tem quantos anos? eu tenho 57 anos e o que que aconteceu com você nessa crise? a crise me pegou ali desprevenido comecei a dever não sei o que aí eu falei porra cara se em 57 anos você nunca conseguiu juntar dinheiro nunca conseguiu organizar sua vida financeira aí vem uma crisezinha dessas de quem vai fazer 200 dias ainda você vai responsabilizar uma crise dessa? não tem qualquer condição então é questão de falta de educação financeira pra cima disso aí tá? compreendam isso fechou? fechou eu não lembro porque que eu falei isso mas tudo bem podemos usar fotos em dia alguns vídeos de algo sabe isso então tá da internet pode? se não tiver direitos autorais pode tem coisas autorais pega as que a gente tem ali já liberado pra vocês usem ali tá tudo bem e que que vai acontecer? se permitam começar hoje daqui pra frente vocês criam de vocês tem um cara que é aluno nosso também que se chama Kaique é dono da Brothers Espetos Brothers Espetos tô seguindo ele lá tá? pronto pega ali escolha de bola pega as fotos do Kaique bota aí bota aí anota aí as fotos do Kaique lá das espirais do Kaique da Brothers Espetos pode usar não vai precisar pagar royalties pra ele não não vai precisar pagar royalties pra ele não não vai precisar pagar royalties pra ele não mais ralada ai eu preciso dar água na boca eu vou fazer igualzinho tá melhor vou fazer uma uma batata com costela sabor costela sabor costela fogo de chão show de bola ó então assim pega isso aí só pra começar tá comecei porque vocês vão fazer o evento aí com os amigos aí tira foto grava deprimento tira onda mesmo pega tudo grava faz making of toca o terror por quê? tudo isso vai servir pras mídias de vocês lembrando que é só pra começar vai lá é mesmo que a gente tenha o CNPJ nós podemos usar produto algum rótulo de produto artesanal tipo 100% artesanal umas etiquetas com a não é 100% artesanal o produto é artesanal não é um produto a diferença de artesanal é que ele não é um produto industrializado é só isso pode mostrar um exemplo aqui de logomarca por exemplo a gente foi open e nós compramos uma pizza quando a gente foi fazer o nosso rancho o rancho é compra tá? de comida e essa marca aqui ele representava essa marca e a gente achou bonito isso aqui ó e alguma coisa assim preto pode destacar a foto pode destacar a foto agora o produto artesanal tem tabela nutricional tem tudo normal é como qualquer outro ele só não foi feito por uma indústria o que que eu quero dizer com isso? é que a indústria ela tem algumas leis obrigatórias para ela seguir tem que ter a a BN não sei o que a BNA não sei o que lá tem um monte de obrigações que eles têm que seguir já o produto artesanal não tem nenhuma dessas é só para provar que você se chegar a uma fiscalização vocês não vão ter problema nenhum é produto artesanal não dependo da lei da Anvisa do não sei o que não sei o que lá é só isso então a gente colocando a marca e botar 100% artesanal a gente vai botar a descrição por exemplo a batata aspiral na embalagem por exemplo o que que vai não vai ter o que falar dali o que que é que é é batata só né? é só batata agora daqui a pouco colocar na embalagem a tabela nutricional é massa tem que colocar só isso o restante mesmo fechou falta para ver? não eu te pergunto agora enquanto o que eu quero é fazer vou botar para uma coisa que vocês podem fazer também é deixa eu só um pouquinho o pessoal está mandando aqui as mensagens vai aparecendo aí para vocês fazer essa a tabela nutricional colocar tabela é pergunta estou estou rindo já já nós vamos responder isso aí o que acontece tabela nutricional comparativa ou tabela comparativa nutricional o que que eu quero dizer com isso? eu vou pegar a tabela nutricional de uma batata ruffles por exemplo que usa os mesmos ingredientes que o meu e posso pegar aquela tabela porque é a tabela comparativa eu fiz uma tabela comparativa até o produto tabela comparativa aí você vai colocar lá para cada esse aqui tem 10 gramas para cada 10 gramas aproximadamente aí você coloca lá aquela tabela nutricional tudo aproximadamente não estou dizendo que é aquilo lá tem que estar escrito tem que estar escrito tabela comparativa ou não está escrito ah tá tem que estar escrito comparativa porque você fez um comparativo usando o mesmo produto de matéria-prima os mesmos ingredientes de preparo e não tem conservante pronto para essa daí a seladora essa sua aí é 10 cm para aquela sapatinha o pessoal que faz 40, 50 cm como é que eu vou saber o tamanho daquela seladora que tem que ser comprada tem umas cento e poucos reais compridinhas não a seladora só selo aqui né onde que é a selagem essa aqui tem 10 cm mas a seladora ela é maior que 10 né ela regula né eu aconselho vocês adquirirem uma seladora de de no mínimo 40 cm da marca Plasmac bom é a que eu utilizo tá a Plasmac é uma das seladoras mais baratas do mercado não dá muita manutenção é o pessoal do suporte quando dá manutenção atendem super bem ah você tá ganhando o que para fazer isso vai dar certo para mim eu não sei mas eu trabalho com eles não antes da batata empreendedora existir eu já trabalhava com eles e funciona super bem é melhor para mim é melhor do que baião a vida toda bom bom vende pelo mercado livre ou não direto com eles? não compro direto com eles tá aí você olha lá no mínimo aí é de 15 cm só que daqui a pouco vocês vão começar batata ribon vão para batata palito vocês não vão conseguir ficar só nessa daí entendeu? dá para ficar até dá mas vocês vão precisar crescer eu não tenho a intenção de fazer não tenho a intenção por enquanto mas não me vejo fazendo a a assada aquela recheada a suíça a suíça suíça na verdade eu comprei os ingredientes onze para fazer suíça em casa em casa eu vou fazer para nós amanhã para fazer nosso almoço amanhã eu vou experimentar porque ela eu tenho uns amigos que são o Zé Batata lá em Jaraguá do Sul na verdade a filha dele também ela largou a CLT dela em 2014 para trabalhar com o pai investir todo o dinheiro os dois e eu achei que foi fantástico hoje começaram na sala de casa e hoje eles estão no restaurante Zé Batata e deu super certo só que é sem glúten é mais especial assim sabe? bem caseiro até mexendo com batata nós vamos ter que ir lá comer agora tá? tudo bem então assim ó eu tirei a receita até deles para fazer mas eu vou começar a experimentar essa mas eu não me vejo na beira do fogão em si entendeu? então o dono da empresa que você trabalha você conhece ele bem? nem conheço o dono é uma multinacional então toma então toma senta aí Fernanda para você agora ele vende o suficiente para pagar o seu salário para você fazer ele enriquecer cada vez mais se você tem um salário hoje cinco mil reais é porque tu vale cinquenta mil for só uma tatarinha trabalhando para você você vai faturar cinquenta mil no mínimo é sua obrigação faturar cinquenta mil dez vezes mais que você faz lá e é o que o seu chefe deve estar ganhando por cada um de vocês no mínimo cinquenta mil reais por cada cabecinha dessa ali dentro se seu salário for cinco mil provavelmente não é não 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 chega não chega não pode nem entrar com o celular não pode nem entrar com o celular olha o nível de confiança que essa empresa tem com vocês ah mas lá é assim não sei o que e o Roger está ali querendo eu quero trabalhar junto eu quero liberdade de tempo com a minha esposa eu quero poder olhar para a cara dela na hora que eu quiser eu quero entrar na loja entra lá oi amor pode nem te ver pode nem te ligar é eu trabalhando utilizando o MEI como representante promotor de vendas a gente ganhava bem eu ganhava bem tanto que eu botei ela para trabalhar junto comigo né botei para trabalhar não ela trabalhou junto comigo durante o tempo né tá metido né e aí aí que acontece de tudo isso eu larguei mão tudo isso a gente ganhava bem até então só que a gente passava muito tempo ou longe ou muito cansado no sentido de não tá produzindo para nós entendeu não tá plantando para nós é chega uma hora que ou você vai pegar esse dinheiro para poder pagar o advogado no litígio ou vai pagar o médico nos nos anjos depressivos não faz sentido quer dizer que tem que aceitar menos não não é é transbordar o suficiente agora qual que é o resultado de vocês produzindo juntos e o resultado de vocês produzindo separados olha aí olha ah eu vou olhar na minha conta às vezes tá até bom na conta mas olha a saúde olha o prazer olha o conforto aquilo que a Kessia falou lá na na live eu quero ver os dentes do meu filho crescer eu quero ver os dentinhos do meu filho crescer caramba cara eu quero ver o meu marido poder tomar o café da manhã com ele morra tá ligado uma parada dessa aí pra você que fica lá na gaiolinha é você que fica presa não é nem empresa o dono da empresa tá viajando o mundo tá solto ninguém nem sabe qual é a cara deles pra quê? pra ele ficar preso aí ele coloca alguém pra ficar preso pra ele então assim hoje você entenda o seguinte o projeto que vocês estão é um projeto semente a semente tem que crescer pra ela começar a dar frutos depois que ela dá frutos aí pronto a fruta toda fruta tem outra semente que vai gerando outras coisas que é o que? pegar outras pessoas pra poder trabalhar com vocês ou pra vocês tá? tem essa ideia é tem que ser um caminho pra vocês é esse daí ó franquia vocês vão ter que ficar no caminho da franquia não tem franquia desses produtos de batata ali na cidade de vocês não eu já vejo um container bem bonito bem iluminado top show de bola eu vejo sabe o que eu já vejo? hoje eu vejo drones indo entregar batata pra tudo qualquer lado eu vejo um monte de drones subindo igual a Amazon já tá fazendo nos Estados Unidos lá que porra é aquela mano tô pra enlouquecer vendo aquilo fico babando pensa minha batata recheada tá chegando daquele jeito minha batata suíça o pacote de batata chips as espirais nossa que coisa louca que deve ser mais rápida mais quentinha mais quente sacou? e um só funcionário controlando tudo aquilo ah então vai sobrar muito mais lucros se ele quiser que ele monte a empresa dele tá? tá? então vou lá próxima pergunta aí no caso dos molhos devem estar quentes para ser servidos tanto na batata paliça e na chips etc? não, não tem que estar quente não agora eu prefiro coisas que tenham umidade que tenham temperatura junto beleza? quantos ketchup você comeu ele quente? é verdade nenhum agora quantas pizzas que é legal você puxar e aquele queijo vindo derretendo assim grudado aquela coisa sacou? cada molho, cada recheio, cada creme tem o seu, tem a sua função tá? então assim, se eu falar com você que não tem que ter temperatura aí você tá falando de queijo queijo não precisa ter temperatura mas se ele ficar aquela coisa elástica ai, não precisa nem estar quente você come com todo prazer porque ali é a experiência não tem a ver com a temperatura lembra que a gente falou de batata recheada e batata ribo? um é volume um é volume, outro não é ok? deixa eu ver, tem mais perguntas? não tá é só é só botar a mão na massa nós iremos fazer assim também uma noite de degustação da batata com os amigos dois quilos cada um traz dois quilos e o casal cinco quilos ai que massa resolvido gente, vocês vão finalizar a noite ali cheio de batata não precisa pedir batata do Ceasa não os cinquenta quilos vocês vão não dar nem conta de fazer tudo quer dizer, dá conta sim, viu? vai sobrar pra dar a continuação na semana na próxima semana já tem de toque show de bola teve uma Ivonete que falou que ela queria 60 quilos eu digo, mas sozinha ela tem tempo pra contar ela achou um pouquinho pra cinquenta viu só? é verdade tá vendo? é o que que você falou? imagina ela sozinha ela quer isso tudo pra trabalhar 14 horas pro dia eu queria, né? lembra? agora imagina duas vamos trabalhar menos com mais quantidade e mais menos porque vamos ser dois vamos dividir, né? exatamente entenderam o jogo a questão da padronização, né? é de preparo, né? que até te deu um exemplo numa live ali de tempo que leva cada sempre fritar separar botar o molho enfim, deixar pronto a padronização tem que ser separada tipo, mas tem que calcular um tempo de produção, né? aí a gente vai chegar ah, desculpa a gente vai chegar a um nível de produção padrão sabendo, calculando o tempo, né? tipo, fritar descascar cortar molho, enfim deixar pronto pra entregar tá então, Roger com a batata espiral a gente tem muita variação porque a gente depende de quem manda na batata espiral é o palito ele é a boia da batata ele que decide o tamanho ele não muda tudo tem que mudar pra se adaptar ao palito aí o que que acontece? existe uma batata que é gigante e a outra que é bem pequenininha tá? e aí na hora que você coloca na imersão você não vai colocar sempre uma batata de 100 gramas vai ser um pouco complexo tá? então definir um padrão pra batata espiral normalmente a gente consegue definir só no tamanho dela se é 30, se é 40 o restante vai ter que trabalhar com a variação não tem padrão não tem padrão pra batata espiral certo? pra chips, por exemplo, já tem não chips padronizado batata palito é padronizado palha, macarronete, fios tudo padronizado mas a espiral não tem como ainda a Ribbon tem como tem porque ela é gramatura você pesa a quantidade coloca dentro do cesto pra Ribbon é... foi cesto pra vocês? não foi não, né? sim veio foi cestinho? tem o do auditador? ah, tem tem, né? já foi claro que tem não, mas tem os... tem? já foi tá não, isso aqui é torre não, isso é da torre isso é pra torre ah, tá aí beleza mostra aqui pra mim, Rocha vir lá de frente aí ela isso tá vendo que tem uma linha no meio aí bem no meio tem uma isso isso aí cabe em duas Ribbons 500 500 500 não não, não, volume a gramatura eu não vou dizer pra vocês vocês vão ter que medir aí que às vezes vai dar variação mas isso aí são duas Ribbons para serem preparados ali dentro tá tá dá pra fazer uma desse tamanho grandão? grandona? dá pra fazer mas vocês podem ter uma dificuldade no preparo ela não ficar frita certinha, correta então pode fazer um pouquinho menor tá bom? correto mais alguma? não, pergunta não tá de boa é agora a prática que vai gerar dúvida provavelmente, né? um pouco na e aí nós vamos incomodar bastante comunidade, suporte, perguntas não, não é incômodo não vocês são vocês estão aqui pra isso mesmo pra fazer essas perguntas ó, cara vocês quando vocês assistem a live a mentoria da galera vocês aprendem? claro com certeza a troca de experiência é que gera conhecimento, né? pois é então o que vocês perguntarem ali é uma dúvida que a pessoa ainda nem teve um problema que ela ia ter lá na frente vocês já estão solucionando vocês estão ajudando um monte de gente com essa live aqui vocês nem sabem ainda entendeu? eu tenho muita dúvida que estava rolando que já antecipamos aqui a solução a questão do armazenamento da gordura depois quando a gente terminar o trabalho retorna vai em outro recipiente só que fica ela vai pra geladeira fica em ambiente não, só tem que separar gordura usada fica com gordura usada tá? se dá pra ser usada ainda não mistura com nenhuma das duas deixa ela separadinha sempre três baldes à disposição ali é não precisa de geladeira só precisa estar numa vasilha fechada só mais nada pra não cair poeira sujeira qualquer coisa do tipo tá bom? um instante tá, tá, falaram que não pode molhar a batata antes como que a gente não sabe se ela já não vem molhada de lá da da Seasa não tem como saber não, não tem como saber mas o dono do verdurão do Seasa do supermercado ele sabe que isso estraga a batata então eles não lavam primeiro é que vai gastar água à toque ele que vai comer aquilo lá e segundo é que ele sabe a perda que ele tem quando a batata lava por exemplo por que que em período de chuva a batata aumenta o preço drasticamente vai pra mais que o dobro? você sabe? porque tem muita quebra? não, porque o problema não tá na lavoura tá no transporte, na logística o caminhão toma um banho na chuva na estrada quando chega no fornecedor ela vai estragar mais rápido ou já chega muita batata estragada só que depois que saiu da lavoura se o cara pagou 10 mil numa carreta vai chegar lá pode chegar a meio quilo ou tudo estragado não é problema da lavoura é de quem comprou não tem o que fazer por isso que encarece por isso que aumenta o preço encarece então vamos subir o preço eles tem perda é inevitável por isso hoje no Brasil tem muitos transportes que são feitos refrigerados com as batatas que afeta o nosso produto no final mas pra que? pra ter conservação e no caso nós vamos comprar uma saca duas, três sacas vamos dizer assim o armazenamento nós não temos um ambiente adaptado assim não é refrigerado vai ficar em temperatura doente não temos um quarto porque nós vamos fazer um depósito tipo a gente já tá fazendo uma modificação aqui a gente vai fazer um depósito pra ficar armazenado ali inclusive pra aproveitar esses períodos de entre safra e mesmo pras gorduras também fazer um tipo de depósito coisa que tem é tempo de validade né mas a batata eu já não sei a batata tem um prazo que ela pode ficar parada no saco tem que separar arejar ela como é que? ó primeira coisa chegou a saca saber que não pode lavar só vai lavar o que usa né está claro pra vocês tem que selecionar? tem sim tem que selecionar porque vem uma batatinha já viu falar que a maçã podre da cesta estraga todas as outras? na batata é a mesma coisa então tira aquela batata que estragou se ela tiver uma batata estragada que sujou qualquer uma tira todas essas tire todas essas do cesto já muda já muda já muda vai estragar vai ter contaminação é contaminação cruzada é inevitável tá bom? e aí outra coisa também é que nesse momento que chegou a saca já que vai ter que abrir o saco para separar padroniza os tamanhos pega os tamanhos de 30 cm e os de 40 cm e as batatinhas tortas aí você separa cada uma ali para poder fazer o seu trabalho se vai fazer de 30 cm é só praticar de 30 cm sem dó nem piedade aí você consegue alcançar um padrão mais fácil no preparo tá? você sabe que cabem 15 batatas? 10 batatas? sucessivamente sim sim fechou fechou então todas vou praticar agora galera gratidão por ter vocês aqui estou muito feliz tá? não precisamos brigar aqui hoje o pessoal já estava ali com a cabeça os últimos estão chegando aqui né? os das últimas mentorias já estão bem alinhados já entenderam muita coisa então vocês veem que o papai Rafael vai diminuindo o estresse ali tudo isso não que eu fico estressado não é que é corrigindo mas a correção do outro já está afetando vocês quem é inteligente aprende com o próprio erro quem é sábio aprende com o erro dos outros tá? estou muito feliz de saber que isso está afetando a vida de vocês o vídeo de vocês essa mentoria de vocês vai influenciar um monte de gente primeiramente vai influenciar as pessoas aqui dentro que merecem estar aqui e depois é que vai para quem está lá fora esse vídeo fica disponível ou quanto tempo? quem vai decidir se é a Gisele eu não sei é foi uma briga muito grande para fazer isso aqui com vocês foi muito grande sabe por quê? a minha mentoria hoje ela custa para o pessoal da Universidade da Batata 4.997 reais é a minha mentoria adivinha quantas pessoas a gente tem hoje na mentoria? tá batendo quase 3 mil de 5 mil alunos 3 mil só da mentoria sacou? por quê? tudo dono de franquia tá todo mundo bem graças a Deus através disso aqui aí Gisele não vamos fazer isso de presente não sei o que falei não vamos fazer um negócio bem abaixo vamos cobrar ali só 10% no valor da mentoria eu quero ver se essa galera realmente se é problema de dinheiro entrou no turbilhão de gente na mentoria sacou? aí Gisele não vamos ajudar um pouco mais e tal e Deus está transformando a vida de um monte de gente através do que a gente está fazendo Gisele não é isso que eu tenho o projeto não é esse é para quem quer realmente modificar o seu projeto tem como colher sem plantar? não tem é a princípio mesmo e aí ela falou não mas essas pessoas já plantaram aí ela me arrebentou todinho no chão tá ali rindo né palhaça me arrebentou me jogou no chão ela falou Rafa mas todo mundo que está ali investiu o que podia naquele momento vamos investir até o que não podia tá eu falei faz sentido então se essas pessoas semearam eu vou fazer algo então assim eu estou pegando o que vocês estão recebendo aqui é 10% não chega nem isso ainda tá tem coisas mais pela frente com todas as mentorias vocês estão recebendo 10% do que o pessoal que entrou agora no projeto Batataria Semente o Batataria Semente está recebendo 10% do que é o NB que não vai ter mais né provavelmente esse ano não provavelmente não não dá conta não é humano né aí não dá conta uma ideia de franquia uma ideia de franquia 50 a 60 mil pra adquirir uma franquia como não pode falar agora não pode falar agora é comercial não posso uma franquia de de batata uma batataria só pra gente ter uma ideia porque assim tem batataria semente tem uma batata vamos pegar uma galera da UNB uma franquia de UNB 100 mil certo batataria semente pessoal tá lá no projeto batataria semente a franquia que vai ser equivalente a 15 20 mil reais no mercado e pra vocês aqui que estão recebendo isso como bônus a gente vai apresentar no final ali uma franquia entre 2 e 5 mil reais pra ser colocada no mercado quem vai vender mais entrar primeiro não só isso mas a franquia de 100 mil vende muito mais que de 5 nem com 4 tá por quê porque dinheiro se ganha na compra vocês vão vocês não entraram na mentoria ainda vocês estão viajando a maionese e aí o que que acontece já não ganha dinheiro na compra sabe por quê sabe quanto o pessoal do UNB paga pra registrar a franquia que custa hoje no Brasil 10 mil reais não paga nada porque é uma franquia que o Papa Pai já tem e eu preso eita nada tô falando o que que mais vocês vamos lá que nem dos equipamentos ó vocês compraram equipamento esses dias né pois chegou é o pessoal da franquia da franquia não que entrou no projeto semente eu devolvi o dinheiro na hora que eles entraram entraram beleza vai lá na conta de vocês passa a conta aqui que a gente vai devolver esse dinheiro pra vocês nos equipamentos e se eu quiser o que eu tiver precisando só o valor do equipamento não precisa pagar nada é seu eu estou devolvendo o dinheiro que a ideia não é ganhar dinheiro com vocês nós eu vou ganhar dinheiro com vocês vocês podem ter toda certeza do mundo disso mas é lá na franquia rafa mas a sua intenção é ganhar dinheiro claro que é não é é como é que é isso aqui é da ONG ó isso aqui é da ONG mulheres que sobem violência domésticas abandonadas pelos maridos que apanhavam dentro de casa que foram violentadas abusadas isso aqui ó faz o pacotinho desse aqui essa batata veio de doação a gasolina que foi buscar essa batata veio de doação esse pacotinho veio de doação a selagem foi tudo doação a gente não gasta nada com isso aqui porque tem pessoas fazendo esse projeto aqui por trás sabe quem são as pessoas que estão pagando isso aqui por trás? vou falar o nome de duas só pra vocês conhecerem aqui uma delas se chama Fernanda e o outro se chama Roger vocês estão pagando vocês nem sabem o que estão fazendo aqui agora seria legal da minha parte mostra lá pra todo mundo nada tem um monte de gente covarde dentro do nosso país tá fazendo isso pra conseguir vender mais então nada meu filho não precisa o Deus que tá me honrando aqui não precisa então isso aqui tem mudado a vida de um monte de mulheres porque quando a mulher edifica seu lar agora ela tem poder pra edificar o lar ela não depende não que ela não precisa depender do marido mas ela soma com o marido não tem mais aquela vida de casal que divide vamos dividir a conta pensa se você estivesse dividindo conta em 15 anos porra onde você estava tá num lugar nenhum é somando nosso salário é quanto não sei a gente tá mano quanto que dá não sei mas o salário é de vocês não tem essa parada de divisão então dentro do nosso país a gente vem sendo apulturado destruindo as nossas famílias todo dia e vai virar uma coisa complexa a gente pega um projeto como esse daqui e coloca tudo isso aqui é doação esse pacotinho é vendido a um real é um real essa mulher pega recebe ali através da produção dela da atitude dela porque essa mentoria que vocês estão recebendo aqui elas também recebem do lado de cá e aqui pensa perto de mim como é que é mais fácil lidar pensa como é que é mais manso do lado de cá agora agora pensa o tanto que essas mulheres se sentem porque assim tava apanhando de marido dentro de casa tá passando fome vendo o filho passando necessidade sendo abusada sexualmente dentro de casa entendeu toda alimentada toda alimentada quando sai quando elas voltam com o dinheirinho delas que elas podem pagar o próprio aluguel pode visitar a família por que que o papai falou que tá tirando quatro férias vai ser a quarta férias que eu vou tirar esse ano? porque são elas que estão ajudando esse projeto aqui a crescer também vocês estão ajudando esse projeto a crescer mas aí se você eu sei que você tá cansado você pode passar a mão nessa boca sua aí, viu? aí o que que acontece? pensa se eu não tô mais cansado que você ah aí o que que vai acontecer? o momento dessas mulheres crescerem é o momento que eu cresço como pessoa porque quando eu vejo esses resultados aqui isso aqui foram elas que trouxeram pra mim, gente eu não fui lá no depósito falar me dá aí batata que eu quero comer não vou mostrar pra aluno não eles vieram e trouxeram pra mim rápido tem um monte de bagotinha ali elas vêm e trazem uma pra cada um aqui ó por quê? porque isso aqui é um real a menos no bolsinho delas se deixassem, elas deixavam tudo aqui e iam embora não pode isso aqui é seu salário Deus vai te honrar através disso então assim, tem muita coisa acontecendo por trás das câmeras os bastidores que tá rolando aqui é... é bem diferente do pau tá? agora, uma mulher que aguenta tudo isso pra eu chegar e pegar pesado que eu pego muito mais pesado aqui do que com vocês muito mais só que o resultado delas é muito maior também é muito maior também, tá? assim como vai ser com vocês vocês viram o sofrimento dos outros lá no começo quem pegou no começo se arrebentou mais por que que eu não tô brigando aqui nessa mentoria? porque o que vocês já foram já briguei com vocês na mentoria do outro sim nós já fomos sendo moldados, né? no decorrer aquilo que você falou uma coisa comigo hoje é transbordo, Rafa você é transbordo então a gente tá transbordando tá transbordando igual vocês estão transbordando na vida de outras pessoas e de pessoas que vocês nem sabem que existem vocês estão transbordando esse equipamento aí pagou muito o pacotinho desse vocês estão salvando a vida de um monte de criança de um monte de mulher e de seus maridos também pra eles deixarem de ser às vezes um bando de babaca, idiota né? machista, feminista nada disso só que não dá pra concordar mais com uma coisa dessa no século XXI tá? então gratidão a vocês por tudo por entrar nessa mentoria por entrar por adquirir equipamento por honrar o que a gente tá fazendo aqui esse é um dos homens também tá? vocês estão fazendo coisas com seus olhos o que a mão direita faz a esquerda não precisa saber eu só tô falando isso porque aqui é um canal fechado é só a gente que tá aqui sabendo disso, tá bom? gratidão foi um prazer ter vocês aqui a gente se encontra então na próxima mentoria e lá dentro da nossa comunidade não tem nada marcado ainda vai ser marcado no decorrer do tempo agora a próxima? é, a partir eu acho que é terço ou é quarta-feira que a gente começa de novo ah, entendi e aí eu vou descansar também, né? vou descansar amanhã encerro aqui amanhã eu acho que a última mentoria é 18 horas da noite depois disso papai Rafael para volta só no domingo é porque vocês não estão lá na mentoria olha só o que vocês estão perdendo meu Deus essa aqui eu posso contar eu vou montar uma loja em 48 horas para os alunos em 48 horas eu vou montar uma batataria em dois dias para eles verem como é que é todo o processo é ótimo é ótimo só para eles curtirem vocês infelizmente não vão participar desse projeto ainda tá? a gente vai ver se conseguem encaixar vocês de alguma forma nisso mas eu vou montar é sábado? é domingo 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 eu vou sair procurar uma loja vou estar fazendo um vídeo com eles mostrando ah, vamos acessar essa loja olha esse ponto aqui pesquisa aí tal coisa agora sim na internet escreve aí isso e isso aí eles vão vendo como é que descobrem a loja como é que encontra como é que é o passo a passo como é que eu olho a loja entrei na loja olha essa parede aqui tem que fazer isso e pá, aquilo ali olha a eletricidade como é que é essa daqui é bifásica, é bifásica qual que é a potência que resolve? o que a gente pode fazer aqui para facilitar? coloca um painel bum todo mundo vai vendo isso em 48 horas eu tenho 48 horas para encontrar montar e inaugurar a loja e fazer o primeiro real o primeiro só preciso fazer um real para mostrar que funciona sacou? então é isso que vai acontecer lá a gente vai tentar encaixar vocês também não sabemos como ainda mas eu quero que vocês vejam isso acontecendo para vocês fazerem também você vai ver que não precisa de dia 5 de novembro dá para fazer bem antes muito, mas muito antes como quarta-feira eu tenho certeza que vocês vão estar aqui sendo honrados de novo lá para todo mundo gente, deu certo isso funciona tá bom? show deixou então valeu gratidão que Deus prospere vocês e que as batatas sejam sempre uma ponte para levar a Deus a vida de outras famílias amém boa noite valeu todos aí tá aí as mensagens do pessoal vou só colocar para vocês verem tá? abraço Adson valeu Adson valeu Adson sucesso para todos nós sucesso para todos nós é uma semente que a gente está plantando cada dia para seguir para colher os nossos frutos aí são honrados aqui tá? fica com Deus tchau tchau pessoal nada